Estamos começando mais um Desconstruindo. Dessa vez vamos falar sobre o World of Darkness, o mundo das trevas da White Wolf. Contamos com a presença do Rex. Oba galera, beleza, adoro White Wolf, mas toda vez que eu jogo parece que eu estou jogando buzios. O de Paris, Andrés. Fala galera, eu adoro Whitesnake e essa piada é muito sem graça. Estreando hoje nós temos o Shimu. Fala galera, boa noite, aquele que mexe para o Rex, que sempre faz a cópia do Wolverine, e para o Andrés, que tem medo do escuro. Ah claro, e nada mais apropriado do que chamar uma pessoa que tem cagaço de sobrenatural para falar do World of Darkness. Quando a gente chegar em Wraith, o bicho vai pegar. Não, aí eu desligo e vou embora. Estamos estreando também o Patch. Fala galera, estou aí, jogo com essas cabeças aqui há muito tempo, e sou eu sempre que resolvo os problemas deles. E o anfitrião Eduardo Spur. É, é isso aí, Thiago. Eu quero dizer o seguinte para o Patch. Meu amigo, você é lindo. Porra, é essa? Vamos explicar. Vamos explicar. Vamos explicar. Vamos explicar. Esse clima aí, homoafetivo. Vamos falar aí sobre, voltando aí, Thiago, sobre RPG que a gente fez aqui, sobre mundos do D&D, do AD&D. Foi um sucesso, a galera gosta pra caramba de RPG. Vamos falar aí desse cenário desses livros do Vampire, We Are Ulf, Chandler, Mago, Wraith, tudo o que vier. E fiquem com a gente, porque a morte é só o começo. Mas antes, vamos para o feedback. Então, Dudu, vamos lá para os feedbacks do programa sobre escrita criativa, cara. Foi um programa legal pra caramba, né, velho? É, o pessoal é, cara. O pessoal curtiu pra cacete, cara. Foi até mais sucesso do que eu pensava, cara. A galera gosta mesmo de se inspirar com a galera aí, Thiago. Antes da gente começar aqui os feedbacks, eu só queria justificar, né? A gente ficou um tempinho aí sem publicar o programa, né, Thiago? Meia culpa, né, cara? Deixa eu assumir que a culpa foi minha, meu computador que deu pau. Não, foi nossa. Primeiro eu falo a minha. Foi o seguinte, eu tô bem concentrado aqui escrevendo. Resolvi que esse ano eu não ia fazer evento pra poder ficar concentrado aqui. Dos únicos eventos que eu fiz foi a Bienal, foi a Bienal de São Paulo. Eu fui, foi maneiríssimo. Queria agradecer a todos que tiveram presente lá. Mas aí, obviamente, né, fica mais ou menos cerca de, sei lá, alguns dias, assim, meio que fora do ar e tal. E depois rolou, Thiago, um convite pra ele ir lá pra Feira de Frankfurt. Como alguns vocês devem saber. E aí, sim, foi maneiro. Foi bem maneiro e tal. Foi só mais quatro, né? Foram cinco só? Foi, foi. Na verdade, éramos cinco, Thiago. Mas aí teve um que não pôde ir e tal. Um dos poetas lá. E foi, foi, é, eu, Edilie Silvestre, Ana Martins, que é uma poeta ou poetisa, não sei. Ela fala que fala poeta, então eu não tô falando errado. E Bernardo Kuczynski, esqueci o nome dele, assim, nome difícil, polonês. E a gente foi lá, foi bem maneiro, cara. Foi legal pra caramba. Mas, é claro, eu fiquei o mínimo de tempo possível. Fiquei três dias lá. Esses três dias, na verdade, total, foram sete dias de viagem. Então, óbvio que também atrasou pra caramba, assim, e tudo mais. Mas era uma coisa que eu tinha que ir. E aí não é nem uma questão, eu te diria, assim, eu acho que é até uma coisa, até altruísta, sabe, Thiago? Porque eu acho legal também a gente aceitar pra representar a literatura lá. Assim, não que eu vá ser o cara que represente. Mas eu acho importante também a literatura popular, literatura nerd, literatura fantástica também tá representada. Eu fiquei honrado com o convite e não poderia deixar de ir, né, cara? Obviamente. Mesmo que tenha sido em cima da hora o convite, sabe, cara? É, foi bem em cima da hora mesmo, né, cara? Foi... Anunciaram o quê? Um mês antes? Na verdade, eu recebi com três semanas antes de anteceder esse convite. Mas aí foi legal, cara. Então, isso da minha parte foi o que atrasou bastante aqui a nossa população. Mas aí teve a minha parte, né, cara? Porque, assim, gente, tá gravado já esse episódio do World of Legends há um bom tempo. Chaco! Porra, tá bom o tempo gravado e, assim, eu tava editando uma boa e tal e meu computador resolveu dar pau também. Então, eu fiquei aí um tempo sem poder editar. Então, realmente, sim, desculpa não só o Desconstruindo, como outros podcasts que eu edito também ficaram fora do ar uma cara aí por conta disso. Você tá editando quais agora, Thiago? O Desconstruindo e o Baseado em Histórias Reais. Não saiu, né? Perfeito, perfeito. Não saiu, que também tem de voltar agora. Provavelmente que agora o computador já tá todo vapor. Então, provavelmente, essa semana próxima já deve ter episódio novo. Outra coisa que eu queria falar aqui, Thiago, antes de começar, é... A gente vai fazer um podcast, nosso podcast que vai ser agora sobre RPG, né? Sobre os mundos do World of Darkness. A gente gravou um maior tempo, mas a gente também tem que fazer. Não vai ser o próximo, porque, enfim, vai ficar RPG, RPG, RPG. Mas temos que gravar um sobre a quinta edição do D&D. E tá jogando já, Thiago? Tô jogando, tá muito foda, cara. É, só que comprei aqui também, já fiz personagem, ainda não joguei, mas tô gostando muito do que eu tô vendo. Cara, o sistema tá muito bom, assim. Eles trouxeram, parece que... A gente tava conversando isso com o meu grupo outro dia. Parece que a energia que você sente, cara, é muito parecida com a da segunda edição, com a D&D. E ao mesmo tempo, tem várias coisas, né? Eles conseguiram juntar num sistema o que tinha de melhor em todos os outros. Tá funcionando bem, cara. É, eu acho que não desmerece as outras edições, sabe? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que a terceira vai ser sempre aquela edição onde você vai ter os meios caras super poderosos. Se você quiser fazer um personagem que é mais poderoso, né? E a quinta edição, a impressão que eu tive, ainda não joguei, mas eu já li o livro, é que ela é uma edição que parece que vai sair no Dungeon Master Guide. Tem mais regras pra isso, mas já pelo Player's Handbook, me parece uma edição muito flexível. Sim. Entende? Que você pode até inventar skills, né? Você bota dentro de skills. Ah, você, beleza. Vamos dizer, o cavalgar lá, você é com Hand Animal, que é com wisdom. Mas você pode chegar e falar assim, olha, já que você é knight, você tem background de cavaleiro, pega a tua destreza aí, bota, soma com o teu bônus de profissional bônus e bota aí, porque tá lá embaixo, na frente tem Other Profissional. Sim, sim. Você pode inventar, você pode, né? Muito legal. Então, eu achei muito legal, cara, a quinta edição. É, a gente vai gravar um episódio só dele, né? Vamos, vamos. Então, vamos falar muito aqui. Tá muito legal, tá muito legal mesmo, cara. Vale a pena mesmo. Deixa a galera... É, tem muita coisa pra analisar mesmo aqui na edição, cara. Maneiro. Vamos lá? Vamos lá, então vamos pros comentários, cara, que deixaram lá no Filosofia Nerd. Só avisando novamente, sim, a gente lê os comentários que a gente lê aqui, são os que ficam no blog, tá? Exatamente. A gente cata lá esses comentários. Não que o Facebook não seja legal pra gente discutir também, é legal, mas a gente cata os comentários do... Pra ter um foco, né, cara? A gente não tem que ficar caçando... Do post do blog. É, pra gente não tem que ficar caçando em vários lugares. Então, a gente pega do post do blog, tá? Então, o primeiro comentário que eu vou ler aqui, cara, é do João Marcos Acetur Carvalho. Ele fala assim, ó... Muito bacana o podcast. Acompanho Desconstruindo a partir de quando começaram a falar sobre RPG. Gostei tanto que ouvi os anteriores e agora fico ansioso aguardando o lançamento dos Desconstruindo Novos. Acredito que estão no caminho certo. É muito gratificante ouvir sobre assuntos tão legais. E é também perceptível que vocês estão falando do que gostam, o que deixa a conversa leve e fluindo bem. Verdade, né, cara? Falou da outra vez, né? A gente tem que fazer da maneira, né, assim, portação de barras... Do nosso jeito, né, cara? Exatamente, é do nosso jeito. Ele continua aqui. Apesar de não ser escritor, eu adoro ler. Meu processo de criação se restringe a mestrar aventuras de RPG. E ouvindo outros netcasts com o Eduardo, já tinha me inspirado em maneiras para definir o processo de criação das aventuras e campanhas que mestram. Outros netcasts? Parece que a gente tá gravando netcast. É, na verdade é, que ele escutou o Eduardo lá no netcast, né, cara? Aham. Aí, muitas coisas eu acabei aprendendo com a prática e que viriam a facilitar a minha vida. É isso aí, tem que você praticar para poder... Não tem outro mistério, né? Quando eu comecei a mestrar, eu escrevi as aventuras todas e depois eu vi que não adiantava escrever detalhes. Não tem necessidade, exato. É, eu acho que eu também, cara. Eu escrevia pra caraca. Aí depois tu vê que na hora acaba usando metade do que tu fez. É. Aí ele coloca aqui, ó. É legal ouvir alguma conversa sobre o tema e observar que alguns métodos que escritores usam podem ajudar também para a criação de outras mídias. O que torna essa série sobre escrita criativa, acho muito legal que esse... Entre parênteses ele coloca. Acho muito legal que esse tema vire uma série com mais episódios mais abrangente ainda. Exato. Com certeza expandiu. É, foi o que a gente falou, né? A ideia é fazer uma série. Já estou convidando publicamente aí, Fábio Yabu e Marcelo Amaral para o próximo. Legal, legal. Vamos falar sobre, né? Sobre escrita mais infantil juvenil aí, que eles trabalham com isso e tudo. E como é que ele... Qual o processo deles, né, cara? Acho que o interessante é o processo, é o bastidores, né? Acho que o pessoal curtiu isso, não é verdade? Aham. Gostaria de parabenizar-vos pelo excelente trabalho que tem feito. E Eduardo, estou aguardando muito o terceiro Filhos do Éden. Fiquei maluco quando você contou um pouco do livro. Grande abraço. Portanto, lá no facebook.com.br filhosdoéden, que é a página lá. Às vezes eu estou colocando umas pílulas lá. Vocês ficam ligados. Vamos lá. Próximo. Ana Carolina Guiar. Diz o seguinte. Ela já é a nossa ouvinte aqui. Está sempre presente. Sim, sim. Ana Carolina. Como sempre, fantástico. Sem dúvida. Naqueles podcasts, parecem ouvir diversas vezes e cada uma delas absorver dicas mais valiosas. Além disso, também proporciona uma sensação reconfortante ouvir seus livros falando sobre métodos de criação e se identificar com algumas coisas. Uma espécie de indicativo que estamos no caminho certo. Fora que ouvir vocês falando sobre o processo de desenvolvimento dos livros e dos projetos futuros nos aproximam ainda mais desses universos e aumentam a expectativa e a certeza de que mais obras incríveis estão por vir. Então, obrigado. Legal, né, cara? Então, ela falou uma coisa aqui, cara. Acho que é muito legal. Ela colocou que são indicativos de que estamos no caminho certo. Eu acho legal, se bem que eu acho que o processo criativo é bem individual. Isso a gente deixou meio claro, né, cara? Assim, todos têm algumas semelhanças, mas tu vê que cada um trabalha de um jeito. Isso eu acho legal você encontrar o seu processo criativo, né? Claro que, assim, você saber como que os outros fazem te estimula a fazer também. Exatamente. Quem falava isso era Buda. É, né? É verdade. Sem isoação. Ele falava que você tinha que, né, você poderia aprender técnicas, mas no final você tinha que encontrar o seu caminho. Exatamente. Meio óbvio, mas enfim. É. E ela vai dizendo o seguinte, ela vai dizer assim, só não concordo com o Eduardo quando ele diz que não se acha engraçado. As pernas dele são as melhores e mais memoráveis. Ou as piores, né? Aí vai depender... Aí fica memorável. Aí fica dependendo da visão. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês têm feito. Aguardou ansiosamente o próximo Desconstruindo. Eu acho que a Ana Carolina começou a escutar a gente quando a gente estava falando de... O de Allen, se não me engano. Ah, legal. E eu acho que foi isso. E a gente também tem que fazer, além de tudo isso, também tem que fazer uma outra série sobre, enfim, diretores. Eu quero falar sobre Kubrick também. E uma oportunidade mais pro futuro aí, que eu tô de turco, que eu adoro. Kubrick é foda. Sim. E é bom também que ele tem... É diferente. O Kubrick, só uma coisa aqui, Tiago. Ele é o oposto do Woody Allen, que o Woody Allen faz um filme a cada ano. O Kubrick fazia um filme a cada 10 anos. 15 anos, né? 10 anos, beleza. Grosso modo. Então dá realmente pra gente ver todos os filmes do Kubrick e... Mas é uma obra de arte cada filme também, né, velho? É óbvio. Sim, isso que é bacana. Foda dele. Vamos lá. Vou ler o último comentário aqui do Lucas Sattler. Deve ser isso. É. Escuto Desconstruindo desde que começou e gosto muito do podcast. Sempre enriquecedor. Vale deixar a nota que eu também comprei a edição completa do Submarino das obras do Lovecraft em inglês após ouvir o cast. Aí, tá vendo? Que legal. É, tu comprou, né, Dudu? Gostaria de agradecer a inspiração proporcionada pelo podcast. Explico. Sou bailarino. Decidi recentemente não seguir profissionalmente essa trilha, me dedicando ao curso de computação. A parte divertida é o paralelo que é possível traçar entre o processo criativo desses escritores e o que eu vivo. E aí, o motivo de me sentir tão inspirado. Entrar em contato com o processo de escrita deles acrescenta imensamente no meu processo como dançarino. Mais do que vocês podem imaginar. Cara, realmente, cara, nunca imaginei que o processo criativo de escrever ia inspirar um cara que dança, cara. Sim. Eu acho admirável, assim. Com certeza. Vamos lá. Gostaria de apontar algumas coisas que são tão idênticas que me assustam. Ó, vamos ver. É, é. Vamos ver. Eu fiquei curiosíssimo, cara, quando eu disse esse comentário. Quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava numa das poucas escolas de dança que assinavam carteira. Das 14h às 22h30. 44 horas semanais. É, cara, um trabalhador CLT. Meus colegas de classe sempre perguntavam, mas você não trabalha não? Só estuda e dança? Acho que essa falta de reconhecimento é geral para quem lida com atividades mais abstratas. É, realmente, né, cara? É isso aí. A arte nunca foi reconhecida como trabalho, o que é um absurdo, né? Sim, sim. Eu acho até que, assim, o dançarino, então... Deve ser ainda pior, né? Passa a noite... O dia inteiro dançando, né? E a noite vai, né? Vai para a gafieira, sabe? É, é. Aí ele manda... Outro ponto que achei curiosíssimo foi quando levantaram que precisam escrever. Mais uma semelhança gritante. Se eu fico sem dançar, me movimentar, me parece que algo foi retirado. Existe uma necessidade incontrolável. Adorei a frase do professor do Caldela. A vida não basta. Realmente muito foda, né, cara? Aquilo não é o bastante, né? É, não é o bastante. Aí, por último, eu queria dizer ao Eduardo o quanto foi genial a colocação dele diferenciando o autor de escritor. Eu sempre considerei o autor como criador. Ele pode autorar músicas, danças, livros, o que quer que seja. Seja um improviso ou uma coreografia, eu sempre sinto que ali eu estou criando algo. Como vocês contam histórias com as palavras, eu só consigo contar histórias com a música e o corpo. Vale constar que tentei desenhar na adolescência, pratiquei muito e era terrível. Que nem eu, cara. Somos dois. Somos três. Somos três. Aí. Poderia discorrer infinitamente sobre as semelhanças, mas o meu objetivo aqui é parabenizar o bom trabalho e atentar aos ouvintes que esse podcast, da maneira como foi pautado e abordado, é um tesouro incalculável. O que foi compartilhado por esses autores fantásticos com certeza tem o poder de inspirar e motivar individualmente cada um. Falo por experiência própria, porque saí com um ânimo renovado para dançar e para programar ao escutar o programa. Obrigado mais uma vez e continue o bom trabalho. Eu torço para que o Lucas avance além do curso de computação dele, que ele realmente consiga avançar no processo que imagino que também tenha um preconceito, né, Tiago? É, eu acho um absurdo, né, cara? Porque, porra, eu acho, assim, louvável, cara, quem dança. Porque eu sou péssimo, velho. Sim, sim. Putz, eu sou horrível, cara. Eu acho realmente louvável, assim, o cara que tem a manha de fazer, de dançar, conseguir se expressar corporalmente, né, cara? Eu acho muito legal. Tem um, para inspirar o Lucas, eu vou te falar, tem um amigão meu, que é o irmão dele. Uma vez eu vou contar uma história rápida para vocês, para inspirar até o Lucas aí. Quando eu fui para a Alemanha pela primeira vez, até parece que eu fui muitas vezes, né? E aí, eu fui e tinha um, o irmão do amigo meu, ele mora na Alemanha, agora ele mora na Suíça e ele é regente, né? Ele adorava música clássica, então ele começou fazendo faculdade de música aqui na Unirio, né? Faculdade de música, foi uma parada meio... Todo mundo vai falar, né? Até, você fala de ator, tu até entende de ator, tem novela, o cara é uma música, pô, música clássica, uma loucura, né? E o cara fez, era aquilo que ele queria fazer, ele fez, ele foi para ler, aí ele acabou o curso inteiro, a graduação inteira, aí ele foi para a Alemanha, ele não foi mestrado na Alemanha, ele foi, voltou a graduação na Alemanha e quando eu fui encontrar com ele lá, cara, o cara morava numa pequena cidade alemã chamada Karlsruhe, morava num, cara, num kitnet, assim, estudava, dava aula de, dava aula na França, o cara tinha que pegar o trem e ir para a França e voltar, o cara ralando, não sei o que, assim, pianista e regente, resultado, hoje ele mora na Suíça, é um regente foda na Suíça lá, então, é... Aí correu atrás, cara, então não tem essa, meu irmão, se você sabe... É, acreditar no seu sonho, né, cara, acreditar no que tu gosta de fazer e fazer com amor, cara, não tem outro remédio, né, cara. Parece clichê, mas não é, cara. Exatamente. Não é, então, eu queria, eu quis ler esse e-mail aí para, com um estímulo assim, não só, peguei o caso do Lucas, que é emblemático, que é uma coisa que é difícil, que tem até um preconceito em todos os sentidos, né, quando você fala de balerino, de música e tudo mais, é, então eu queria dar boa sorte para você aí, cara. Eu também, eu quero expressar minha admiração, cara, que eu admiro mesmo, cara, saber dançar é um bagulho muito, muito difícil. Ah, é, expressar minha admiração ao Lucas também. Vamos para as curtinhas, Dudu? Eu sou péssimo também, Danço. Vamos lá, nas curtas agora. O Gabriel Gonçalves, cara, sugere que comecemos a fazer programas com temáticas históricas. Porra, legal, eu gosto bastante. Nós queremos fazer aquilo da Guerra dos Seis Dias, né, aí a gente já chamou o JP e o Tucano lá, vamos ver, é polêmico, polêmico. Legal, legal, legal. O Jota, ele pergunta aos autores convidados, agora que vocês escrevem, leem mais ou menos que antes? Tudo, Dudu, tu lê mais ou menos? É, cara, é normal para falar a verdade, sabe, é, é, enfim, depende do que, não tem muita diferença, na verdade, não. O que é diferente é que agora, quando eu estou lendo alguma coisa e estou escrevendo, às vezes eu fico meio, um pouco, prestando atenção no texto da pessoa e ter uma palavra, uma coisa interessante, eu vou lá e anoto, então eu não relaxo tanto. Se eu estou lendo o Stephen King, então eu estou fugido, porque o Stephen King, eu sou o maior fã da prósa do cara. Sim, sim, sim. Então, mas, enfim, é isso. É, tu lê com outros olhos agora, né, Dudu, não tem como. Exato. O Lucas Félix pergunta se há limite de idade para começar a escrever. O que você acha, Tiago? Fala você agora. Não, cara, claro que não, entendeu? Isso aí não tem, não tem limite de idade, eu te digo, acho que nem o mais novo pode escrever, como a gente tem casos aí de crianças que escrevem, e, meu, não tem, se 80 anos, 90 anos, tu quer botar alguma coisa no papel, não tem. Assim, o que pode ter alguma limitação é carreira literária, entendeu? De tu começar realmente com 70 anos, tu não vai ter uma produção literária quanto um cara que começar com 30, entendeu? Não tem, não tem limite nenhum, cara, na verdade. E não tem que desistir só porque tá velho também, não, isso aí é bobeira. Até porque eu acho, basicamente, o que ele tá dizendo aí, cara, eu acho que você não tem que nem pensar nisso, sabe? Nem pensar, exatamente. Porque eu acho que, quando a gente quer uma coisa, a gente não tem que colocar barreiras, a gente tem que tirar as barreiras. Exato. A gente tá entendendo? Então, às vezes, a pessoa me pergunta, ah, mas, sei lá, eu tô muito velho, ou eu tô, porra, sabe, tipo, foda-se. É, logo, exatamente. Vai, escreve, entendeu? Vai e faz o que você quer fazer, ou qualquer coisa assim. Claro, claro. Então, é um pouco por aí. Tem que botar barreira mesmo, cara. Esse aqui não vai ser difícil, hein? De Jonathan. Jonathan? Jonathan, Jonathan. Com um D no começo, lá. Jonathan, sugere um segundo programa sobre casos sobrenaturais. Agora, com o Afonso Solano. Podemos, podemos... É, exato. Vai ser mais ou menos a mesma pegada, eu acho, né? Tem muita gente elogiando o nosso trabalho, cara, dizendo que acompanha desde o primeiro e agradecendo pelos programas. Isso, realmente, né, cara? Bastante comentário, agradecendo. Por acaso, por acaso, eu destaquei, porque por acaso, nesse, teve muito, Thiago. Galera, galera falando bem aí. E eu quero... Na verdade, a gente agradece, cara. É, claro. Ah, sabe? Por vocês participarem e tal. Pra gente, sei lá, cara. Não tem preço. A gente faz exatamente por isso, né, cara? Porque a gente quer que vocês escutem. Não tem outra coisa, assim. A gente gosta de fazer, gosta de gravar, gosta... É o que a gente sempre falou. É um momento que a gente tá conversando entre amigos, né, cara? Que a gente não se vê fisicamente. Então, assim, pô, o Dudu mora no Rio, eu moro em Santos. O Andrés mora em Paris. Então, assim, e outra galera. Então, a gente não se encontra. É um momento que a gente se encontra, a gente grava isso, elege um tema e fica sempre... É sempre um papo agradável. Pelo menos pra mim, né, cara? É legal que vocês gostem também. Pô, cara, pra gente, com certeza, cara. Então, vocês continuem escutando e participando aí que, né? É isso aí, ó. Só, mais uma vez, comentar que os comentários que são lidos são os comentários que vão pro post no Filosofia Neto. Não mandem e-mails. É, e-mail não, a gente acaba não acompanhando. E também, assim, o legal é o seguinte, o Facebook, ele é muito bom pra gente trocar ideia. Exato. Entendeu? Assim, vocês comentarem alguma coisa, a gente ir lá responder e tal. É mais rápido, né? É mais rápido, exato. Agora, pra gente selecionar os comentários conselidos no feedback, joga lá no post, porque a gente não tem que ficar caçando em várias mídias, entendeu? A gente vai lá no post, faz a pauta dos comentários e pronto. Facilita o nosso trabalho aqui. Se você baixar pelo iTunes, beleza, você vai ter o trabalho de entrar também no post. No post, é. Aí, então, senta no blog. Claro. Não é pra ganhar clique nem nada, não. Exato. É pra facilitar o nosso trabalho aqui, né? Comunidade também da galera. Claro, claro, claro. Legal. Beleza? Beleza. Vamos lá pro... Tudo isso, né? Tudo isso, né, cara? Vamos lá, então, pro... Vamos lá, galera. Então, prepare-se. Está anoitecendo. Começando, então, cara, vamos explicar um pouco, né, cara, de como que estava o mundo do RPG e do contexto da época, cara. Dudu. É, Tiago, eu acho legal falar uma coisa antes de mais nada aí, falar o seguinte. Assim, uma coisa que uma vez eu ouvi o nosso amigo Jorge Lucas falando aí, né, que o sucesso de algum produto, alguma coisa, também está ali muito ligado a uma coisa chamada timing, né, Tiago? Sim. E o que a gente tinha aí no início dos anos 90, final dos anos 80, era um timing perfeito pra isso. Você vê que cada geração tem os seus monstros, né, Tiago? Então, você pode ver, pode colocar aí que eu acho que um pouco a nossa geração... Assim, a geração de hoje em dia é a geração dos zumbis, né, cara? Se fala muito em zumbi e tal, tudo mais. A geração lá dos anos 70 foi uma geração um pouco que estava ligada aos alienígenas. Não me lembro quando a gente era garoto, nos anos 80, quando a gente era criança, era essa geração do ET, do aliens, do contato imediatos. E já no começo da década de 90, no final da década de 80, cara, o que estava se observando aí, né, não estou falando de RPG não, tá? Muito por causa do lançamento aí da... também, né, mas dos livros da Andy Rice, dos Crônicas Vampirescas da Andy Rice, que é o Vampiro Lestá, o antigo vampiro, o raio dos candenados, era essa coisa do vampiro. A década de 80 você está falando, né? É, então, mas aí que está. Os alienígenas estavam ali perto dos vampiros, né? Eles até tiveram uma conjunção aí num filme chamado Força Sinistra. Isso. Lembra desse filme? Claro, porra. Eu não lembro. Qualquer garoto na puberdade, naquela época, ficou até de madrugada pra ver esse filme e valeu a pena. Eu só digo isso, valeu a pena. É, eu acho que assim, o final de 80, né, cara, ali, segunda metade de 80 começou a surgir muita coisa, né? Eu lembro que assim, a primeira coisa que me fez parar e ver Vampiro achar foda e tal, começar a curtir pra caralho, foi o Lost Boys. Acho que ele deu uma roupagem nova, né, cara, a parada de vampiro, né? Trouxe mais pra geração mais jovem, entendeu? Porque até aquele momento os vampiros eram aquele vampiro mais... Velho, isso. É, mais cor, mais, né? Exato, exato. Aí agora tem até a figura... Eles aboram o vampiro adolescente, né? Que era de morte, né? Isso, tem até a figura. Tem até a figura no filme do vampiro mais velho e tudo. Mas aproximou muito da gente que era adolescente. E tinha os dois lados, né? Tanto os vampiros quanto os caçadores de vampiros. Isso aí vocês têm razão, mas isso também não é um pouco o reflexo no cinema, justamente eixo dessas crônicas vampirescas da Anne Rice, que era uma década de 70, então já... Então, Dudu, eu acho que sim, mas aí que tá. Eu acho que a Anne Rice, ela traz uma coisa que é... Ela muda o foco, ela muda a visão. Porque mesmo no Lost Boys, existem os vampiros lá e tal, mas eles são os antagonistas, são os vilões. Isso, é. No momento, a Anne Rice traz uma coisa completamente nova, cara. Romantiza, né? Exato. O protagonista, o personagem principal, cara, é um vampiro. E aí o Mark Han bebeu muito dessa fonte, né, cara? Não, e aí você vê o vampiro, você passa a... No Lost Boys, você vê eles como vilões, né, e tudo. Sim. E na entrevista, você vê... Você sente até um dó deles, algumas partes, entendeu? Você identifica, sente por eles, entendeu? O drama quer ser um vampiro, né, cara? Isso. Você quer ver uma coisa que é a minha opinião, que eu acho interessante? É a figura do vampiro, ela... Durante muito tempo, ela realmente foi essa figura desse... De um cara mais velho, de capa e tal. O Drácula, o Drácula. Isso se desgastou... O Drácula se desgastou com o tempo, as pessoas não se identificavam mais com aquele... Com aquele estereótipo, né, com aquele personagem. A Anne Rice, ela reinventa o vampiro pra que ele seja... Como que eu vou falar? Pra que você, entre aspas, acredite que ele exista a partir da década de 70 e 80. Sim. Entendeu? É mais ou menos como fazer uma comparação bem tosca. É a questão do zumbi, você tem um zumbi sobrenatural e você tem um zumbi que É com um vírus. Biológico. Ou seja, você faz uma releitura pra que aquele personagem seja melhor aceito pela geração ou pela década em que ele tá sendo explorado. No final da década de 80, existiam tantas coisas boas, como o The Love Boy, mas também teve coisas, assim, não tão boas a ser aqui do tema vampirístico, como aquele... Aqui no Brasil, isso é o nome de A Hora dos Fãs. Ah, que isso? O filme é ótimo. Pô, também é sensacional. Eu também gostei, cara. Exatamente. Releu duas continuações. Olha a vantagem que tem em cima do Lost Boy, é que aparece um peitinho. Não, olha, tem um filme da década de... Também é de 86, até anterior ao Garotos Perdidos, que é um filme horroroso que eu adoro, que é o Vamp, A Noite dos Vampiros. Ui, eu adoro esse filme também. E o filme se baseia nos garotos que eles saem da faculdade, a faculdade fica no campo e tal, e eles saem pra entrar na república, que eles estavam pretendendo entrar, da universidade, e eles vão precisar contratar uma stripper. Então eles vão pra cidade, no inferninho, e vão contratar uma stripper. Só que nesse inferninho, todo mundo é vampiro, todas as prostitutas são vampiras. Que a ideia justamente era que quem vai naquele lugar, nunca fala pra ninguém que vai naquele lugar. Então, porra, volta e meia os caras pegam o cara e matam, né? Então, essa é... E aí tem um cara, um deles que fala, não, eu tô sozinho e tal, só que o amigo tá com ele, aí, enfim. Aí acontecem as mil confusões todas, tá? Falando com a Grace Jones, é horrível, mas vejam. Mil e uma. É horrível, mas vejam. São vampiros aprontando mil e uma travessuras. E outra coisa, Tiago, que eu acho também legal aí falar, né? Acho que a gente tá falando sobretudo de vampiro, de vampiro, porque, como eu já falar mais à frente, né? É o livro mais... Assim, o que talvez mais famoso foi o carro-chefe aí dessa... Da White Wolf foi o Vampire, né? O Vampiro à Máscara. E todos os livros da White Wolf tem esse cenário punk gótico, né? O que que é o cenário punk gótico? Assim, mas o vampiro principalmente, cara. Assim, o Lobisomem, eles até falam que tem um cenário punk gótico, mas não é tanto, assim, né? O Vampiro à Máscara tem muito esse cenário e, pra quem não sabe, o punk, né, cara, que é um movimento aí dos anos 70 e por aí e tal, é um movimento transgressor, né? Que ele anarquiza. É a contracultura que anarquiza, que o punk luta. O punk é lutar contra o sistema, né? E o gótico foi um movimento que se instaurou depois disso, um movimento que foi o fim das ideologias, né? Assim, a gente já sabe que não vai ter mais uma guerra nuclear, a gente já sabe que não vai ter mais do que isso, então não tem mais nada pelo que a gente lutar. Então, assim, nós já estamos mortos, né? Então daí veio o gótico, no Brasil chamava-se de dark, né? Aqueles caras que... Então daí essa estética meio, a palavra aí pra ficar bonita, é meio niilista, né, cara? Então, enquanto os punks são anarquistas e destruidores, os góticos são mais niilistas, mas... Então esse é o punk gótico, né? Aquele cenário... É aquele cenário do Corvo, por exemplo, aquele filme Corvo. Sim, sim, sim. É muito aquilo, né? Tem corrupção, fachadas abandonadas, a polícia corrupta e, sabe? Tipo uma Gotham City dos Infernos. Dark Knight, é. O Dark Knight do Frank Miller. Exato, exato. Então esse é o cenário, né? Legal, e como é que foi o primeiro contato que vocês tiveram com o Vampire, né? Que foi o primeiro livro do White Wolf? Hex! Eu estive no colégio, naquela época que o RPG tava começando a crescer, e o RPG do White Wolf que eu tive acesso, que foi o Vampire da Máscara, foi porque era em português. Então, assim, eu tinha os livros de D&D, de edição, mas todos ou em inglês ou espanhol. E aí, amigo meu apareceu, eu conheci, assim, pô, a gente jogava no recreio. Aí ele falou, porra, tem esse jogo de vampiro. Eu peguei pra dar uma olhada, meu irmão já havia comentado também, mas eu nunca cheguei a princípio, eu não tinha visto. Aí vi um moleque do colégio que tava até vendendo na época, vinha com dois dados, eu achei o máximo. Aí eu acabei comprando... O moleque tava vendendo? O moleque tava vendendo? O livro, ele comprou... Mercado Negro. Eu tenho um livro de vampiro e dois dados. Acabei comprando. Cara, no meu caso foi, se não me engano, o Mark Hagen, ele veio pro Brasil pro lançamento pela Devir, e aí tinha uma loja de quadrinhos e de RPG ali em Ipanema, quando eu morava no Rio, né? Aí acabei comprando o livro mais porque, enfim, era RPG, mas mais porque o autor ia tá autografando, né? Ia tá dando autógrafo nos livros. E aí um camarada, até o amigo nosso até hoje, o Esculhambação, ele também comprou e acabou que eu não podia levar o livro pra assinar, ele levou e a gente leu o livro junto e tal, começou a fazer... Eu acho que foi, pelo menos, Eduardo, você me corrija se eu estiver errado, eu acho que a galera, todo mundo meio que descobriu o Vampire na mesma época e, assim, ao mesmo tempo. Um comprou, mostrou pro outro que foi comprando e tal, acho que foi mais ou menos... Mas o meu caso foi porque o Mark Hagen tava no Brasil, eu queria... achei maneiras ilustrações e tal, e falei, ah, cara, vou comprar o livro. E acabei gostando, né? Acabei gostando do sistema. Shimu, como é que foi? Pô, cara, eu era muito fã de AD&D nessa época, mas vou confessar pra vocês que tive muita resistência a chegar ao World of Darkness, entendeu? O pessoal falou que era uma coisa diferente, a gente sempre fica um pouco assim, né, quando vai ter uma mudança muito grande. Eu frequentava muito o Castelinho, cara, ali no Flamengo, entendeu? E ali o pessoal se reunia pra jogar RPG, pra conversar sobre RPG, que... Aquela galera, naquela época, ainda eu morava com mãe, né, então a gente não tinha muito place pra jogar, né, então a gente era... era tipo um point pra gente lá e eu acabei conhecendo lá. A gente jogava... A gente jogava onde conseguia, né, o... Onde tinha espaço, né, cara? Já joguei até em portaria, maluco, dormia em capaço e tudo, né? Porra, lembra aquela vez, cara? Desculpa interromper, Shimu. Lembra aquela... Lembra aquela vez que a gente foi jogar, o André... Não sei se o Shimu tava com a gente, o Pet tava. A gente não tinha, assim, queria jogar à noite, né, cara? Sim. Então a gente não tinha lugar onde jogar, porque, assim, a gente não queria jogar na casa de ninguém porque os pais estavam dormindo. Isso, sim. Era uma vitaria, né? A gente costumava jogar, às vezes, no Bob's aqui de Copacabana. E aí... E aí, esse dia, cara, a gente não tinha luz, né, cara? Então onde é que tem luz? A gente foi, cara, pro corte de Cantagalo, que mora aqui no Rio, vai saber. Tem umas quadras que ficam à luz, acesa a noite inteira. Exato. A gente sentou no meio da quadra, quadra de... Basquete. Basquete, é... Com concreto e tal, e começamos a jogar lá. Na verdade, era quadra polivalente, né? E a gente tava jogando até Gump Super, se não me engano. Acho que até o Petro tava mestrando. E aí... E aí, cara, daqui a pouco chega o maluco com um boné. É, cara. Jesus. Boné Jesus do cara. E aí o maluco chegou, falou assim, olhou pra gente e falou, pô, aí, eu vou trazer uma cocaína pra gente cheirar aí e tal. Lembra disso? Caralho. Cara, a gente... E a gente ficou meio assustado e tal, não sei o que, mas depois o cara foi embora e tal. Quer dizer, aí você vê como é... A garotada, tipo, 16 anos, eu e mulher, assim, a gente não tinha medo, porque a gente ia jogar onde der pra jogar, cara. É, praquinha. Praça. De madrugada, no meio da ponte. Eu e o André, de uma vez, a gente chegou a fazer um jogo no Jardim Botânico. A galera, pra fazer uma sessão de jogo, a gente chegou, a galera foi pro Jardim Botânico pra jogar. Fui eu, o Pet, o Petinho, a Ju, a maior galera a jogar. Então, aí o pessoal lá no Castelinho e tal, também comprava meus livros de RPG ali na... de Vista Avenida Central, lá com o Castelho, né? Então, e começou a borbulhar esses livros, assim, e chegou com profusão, cara. Assim, chegava... Chegou com força. Aí eu falei, cara, tem que me render, tem que experimentar, vamos lá. Aí eu experimentei, achei legal pra caramba, entendeu? Logicamente, você gosta mais de umas coisas, menos de outras. Aí o pessoal começou a marcar sempre lá pra jogar lá, cara. Como o André te falou, né? Começou a pipocar esse negócio em lugares que a gente frequentava. Tipo, na loja lá de quadrinhos em Ipanema, na Estela, no centro. E chamou muita atenção porque, pela primeira vez, tinham feito um livro de acabamento superior, assim, digamos, né? Porque até então as capas de livros de RPG eram aquelas de... Até o cartão... Não, calma aí, calma aí. Calma que a gente pegou a fase da época de livros xerocados de RPG. É, o ADD, o Wilmore, cara. É, o Larry Elmore e companhia, não fala do ADD, não. Não se esqueçam dos livros xerocados, cara. Eu tinha muito compêndio, muito livro de RPG xerocado. Eu acho legal, eu acho que o que eu atraí o mesmo foram duas coisas. Primeiro, que realmente eu levo em português, como vocês falaram aí, e isso facilitou muito a penetração do Vampire no mundo do RPG da gente aqui, porque passou a barreira. Muita gente foi jogar RPG depois do Vampire. Pois é. E outra coisa, atraiu muito o público feminino, né, cara? Vamos dizer isso de passagem. E aí, dessa parte, eu acho que o Petro tá ficando dizendo, na verdade, não é necessariamente que... Claro, o material do ADD era muito bom, mas o que eu acho que ele tá querendo dizer é que o material do ADD, que chegava pra gente, era quase tudo através de xerox. Então era a primeira vez que a gente tinha a oportunidade de ter um livro em português que a gente comprava, né, o livro todo direitinho. E sabe o que eu acho que rolou, cara? Isso é uma coisa que é até legal falar. Vocês vão ver o que vocês vão falar sobre isso, mas... Eu acho que o que rolou no Vampire é que ele veio também com uma atitude punk. Com uma atitude, assim, de que a galera que tava jogando, sei lá, jogava ADD de criança, já tava começando a ficar mais velho e queria um jogo, vamos dizer assim, mais cabeça. Sim, sim, sim. Não que você não possa fazer um jogo cabeça no ADD, na ADD, não é isso. Mas ele vinha com esse marketing que, na minha opinião, eu achava caído pra cacete. O marketing, esse marketing, entendeu? O marketing de derrubar, né? É, que realmente foi o marketing que pegou a galera. Assim, aquela coisa... Ah, mas... Ele... Lembra que... Vocês lembram que tinha um aviso recomendado para maiores? Sim. Tinha um aviso, assim, na capa. Era um pouco querendo dizer assim, ah, não... Você elitizava um pouco, né? É, nós somos mais maduros. Isso, pra um garoto de 16 anos que tá querendo... Ser maduro? Se autoafirmar, né? É uma coisa que pegou de jeito, né? Só que eu, particularmente, vou dar a minha opinião, eu acho isso caído pra cacete. Eu acho que, assim, eu adoro os livros, eu falo mais sobre eles depois, mas acho que esse marketing aí que o Mark Hagen fez é um marketing que é muito bem ao estilo americano, porque o americano, ele tem essa coisa de comparar os produtos, né? Ah, o meu é melhor que o seu, tal, etc. E o Mark Hagen fazia essa comparação direta, assim. Como a gente adorava o AD&D, pra gente era um pouco escroto, assim. Eu não tô falando mal do cara, assim. Tô falando mal do marketing que ele fez, que eu achei caído. É, não, eu acho sim, Dudu. É caído, mas funcionou, né, cara? Cara, eu acho que ele fez, assim, eu acho que nem ele acredita nisso. Funcionou tanto que a gente comprou todos os livros, assim. Comprou livro pra caralho, sabe? Eu acho que ele nem acredita, sabe, nisso aí. Mas ele fez pra vender livro e conseguiu. O objetivo dele era esse. Não, conseguiu, conseguiu. Não, então, mas falando do sistema, cara, isso é outra coisa que foi um puta de uma revolução, né, cara? Foi, cara. Porque ele realmente, ele tira o foco do personagem em número e passa, o que importa agora é a personalidade, é o background, é o como, entendeu? Então isso, ele traz uma coisa de você criar o seu personagem tridimensional que qualquer outro RPG não tinha feito. Nenhum RPG tinha feito antes. Até nível de regra, né, cara? Ele traz uma coisa que pra gente estourou, explodiu a cabeça da gente, que é a tal da regra de ouro. Sim. Antigamente, a gente tinha o ADD, a gente tinha que seguir a regrinha lá, porque tinha que funcionar daqueles... O tal da regra de ouro dizia, ó, cara, se não funciona pra você, não use. Se você inventar alguma coisa que funciona, use. Então, esse negócio que você tá falando, é importantíssimo, porque isso também acompanha a evolução do sistema de RPG, tá? Então, o que você tem? Você tem lá, na década de 70, o D&D, tal, que era muito simples, e aí ele foi evoluindo, o D&D foi evoluindo, e em outros sistemas começaram a ser mais, como, por exemplo, o Roll Master. Porra, tem regra pra caramba. Tipo assim, e aí os livros foram evoluindo durante toda a década de 80, no sentido de, vamos colocar regras específicas, vamos colocar mais regras, mais regras, mais regras, mais regras, até que chegou um ponto onde ninguém mais aguentava mais regras. Porque eu tinha que fazer uma faculdade pra jogar RPG. Exato, não, não, não só, e não só, isso tava influenciando na diversão do jogo, porque eu tinha grupos, não é nenhum de vocês, mas que o negro jogava, e o negro ficava assim, ah, não, mas não pode porque a regra diz isso, tal, não pode fazer isso. Porra, e aí, era o que se precisava no mercado de RPG, era ter um jogo que falasse isso. Tipo assim, o mestre é que manda. Ele foca muito mais no roleplay, né, cara? Sim. Não é que o storyteller, o nome do... Storytelling, né, que é o nome do sistema. Isso. Isso, isso, é. Ele foca muito mais no roleplay do que em ficha, realmente. E outra vantagem que eu acho é que montar ficha é muito fácil, né, cara? É verdade. Qualquer imbecil, qualquer imbecil, monta ficha, né, cara? E de um jeito bastante visual, né, cara? Você coloca lá os pontinhos que você tem e tal, e pronto. Pinta as bolinhas, acabou, né, cara? É o caixão, eu não sou louca! Eu não sou louca! É seu caixão, meu amor, aproveite. A maioria de nós nunca consegue saber como é realmente. Por que você faz isso? Gosto de fazer isso. É diversão. Use seu gosto de esterto em coisas mais puras. Mate-as rapidamente, se quiser. Mas mate-as, porque não duvide. Você é um assassino, Louie! Claro, saia daqui! O que disse agora? É um caixão. Ah, é mesmo. Deve estar morta. Não, eu não estou morta. Não, não, você não está morta. Ainda. Termine isso, termine isso agora! Termine você. Salve-me dele. Salve-me! Vai me deixar? Eu não posso morrer assim. Preciso de um padre. Meu amigo é um padre. Ele ouvirá seus pecados antes de morrer, a não ser que eu a torne uma de nós. Não! Então mate-a, Louie! Acabe com o sofrimento dela! É o seu! Não. Não. Nesse bloco vamos falar exclusivamente do Vampire, cara. Vampiro à máscara. Foi o primeiro livro do White Wolf, né, cara? Foi lançado em 91. Primeira edição, Tiago. Primeira edição. Então, uma coisa que eu achei foda do Vampire, cara, que eu acho que isso também foi uma inovação do Mark Han. O texto dele é muito foda, né, cara? É muito bem escrito. Isso é uma constante nos livros, no trabalho da White Wolf, né, cara? Pô, ele que lançou aqueles livros, aquelas partes das regras que tem uns quotes em cima, né, de algum filme, de algum livro. Sim, sim, sim. Isso é muito interessante. As frases, né? As frases de filme. Isso. O Dudu, aquela carta de abertura que é o próprio Trumpiro contando e narrando a história deles, você já vai se introduzindo naquele mundo que você vai jogar de uma maneira assim que... Não existia em outros... A leitura era outra, né? Exato. É, o que acontece aí, na verdade, o que você tinha antes, né, era um livro de regras, geralmente, e você tinha os livros de mundo, do AD&T e tudo mais. Mas mesmo nos livros de mundo, quando a gente explicava um continente, ou explicava alguma raça e tudo mais, explicava de uma forma mais didática. O que aconteceu, que na verdade, o Tiago falou bem aí que ele fez aí no... O livro do Vampire não só explica tudo, como ele explica de uma forma literária, como você falou, Tiago, muito bonita, né? Sim. Então, como o Beth acabou de falar aí, a primeira hora que você abre o livro do Vampire, você tem lá, na verdade, é uma carta muito bem escrita, o que seria do Drácula para a Mina. Seria do... Ele é VT, né? Vlad Tepes, para a Mina Harker, onde ele explica, cara, como é que é a fisiologia do Vampire, como é que se supõe que os Vampires... Isso é legal também, isso que é o bacana também, porque os Vampires, eles não sabem muito bem como é que eles surgiram. É como se fosse a gente tentando pensar na própria mitologia humana, né? Os Vampires também tem a mitologia deles, né? Então, ele explica tudo e tal, é muito legal, cara, é muito bem explicado, muito bem escrito, sabe? Muito... Na forma literária, muito foda. E que eu me lembro, eles voltam, né? A ideia do Vampire básica que começa, na verdade, com o primeiro vampiro, seria, na ideia deles, seria o Cain, né? Filho de Adão e Eva. Isso que é muito legal, né? Uma explicação, essa explicação eu não conhecia, né, cara? E ficou muito foda, cara. É, porque todo mundo tem traças origens dos vampiros, né? Anne Rice tem umas origens dela lá e tal. Sim, sim. E ele puxou para uma coisa mitológica e bíblica, né, Tiago? Foi muito legal, né? Muito legal. E o mais legal é isso que eu estou te falando, porque, na verdade, ele puxa, mas ele não te dá certeza. Ele fala, olha só, isso é o que a gente acha, né? É uma lenda que Cain teria matado, matou Abel, né? E aí, ele recebeu de Deus a maldição de que ninguém pode... Um sinal, isso está na Bíblia, ele recebe um sinal que vai ser reconhecido e nenhum homem poderá matá-lo, coisa assim, né? Acho que são sete marcas, né? São sete coisas que acontecem com ele, né? Que nenhum homem pode matá-lo, terá que se alimentar dor de sangue, essas coisas assim, mais ou menos uma coisa assim. A história humana foi evoluindo e tal, e aconteceu isso na Idade Média, o nego, pô, criava vampiro à torta e direita e tudo mais, até que surgiu, né? A Inquisição, que foi responsável por matar, né? Destruir muitas pessoas inocentes, mas foi responsável por matar muitos vampiros. Então, durante a Idade Média, no final da Idade Média, os vampiros descobriram, segundo a história do Vampire, que individualmente eles são mais poderosos, mas eles não tem como lutar contra os seres humanos que são a maioria esmagadora da população e andam de dia e tudo mais. Então, como é que eles estabeleceram, se juntaram numa... chamaram de camarila, eles se juntaram lá e estabeleceram algumas tradições, algumas regras para serem cumpridas. E dentre essas regras, a principal regra é a regra da máscara, que até dá nome ao meu livro Vampiro à Máscara, que é você não pode nunca revelar que você é um vampiro. Isso cria um negócio legal também, né, cara? Porque tu cria aquela coisa dos jogadores, assim, que hoje poderia realmente existir o vampiro. Se essa lei existisse, entendeu? Se essa regra da máscara existisse, ou seja, qualquer um podia ser vampiro e você não sabe porque o cara não pode falar. Então ele dá uma atmosfera legal também para o cenário, né? Exato. Isso era o que eu mais achava bacana dentro de todo o universo do World of Darkness. É o conceito da máscara, quer dizer, é a regra regra de ouro. Os clãs têm regras diferentes entre si, fazem... têm outras tradições, mas essa não pode ser quebrada. E o fato de ter essa camarila, que se não me engano, a palavra camarila significa poder dentro do poder. Ah, é legal. Você tem um poder constituído e a camarila é um poder que está dentro dele, mas você não sabe que ele existe. Então, assim, essa premissa para mim no mundo de Vampire era o que mais me fascinava, porque... Enfim, porque cria todo um mistério. Você tem background para desenvolver suas histórias. Obviamente que você tem os livros, você pode ser mais... Eu já falei no programa de RPG que eu não... Naquele primeiro que a gente gravou que eu não costumo muito seguir as regras tão ao pé da letra. E o Vampire, ele me permitia, já que ele tem essa premissa de tudo ser um pouco mais misterioso e tal, ele me permitia criar as minhas próprias histórias de uma maneira com muito mais liberdade. Adorado. Outra parada legal, cara, que eu gosto que o Vampire usa muito isso, o Watch Wolf em geral, mas de você usar fatos históricos nossos, e eles atribuem a culpa, o acontecimento aos vampiros. Então, quem estava manipulando as cordinhas por trás dos acontecimentos são os vampiros, são os werewolves ou outras criaturas, né? Isso é muito foda, eles exageram um pouco, eu acho, sabe? Eu acho que eles perderam a mão com o tempo também, mas é uma parada muito legal. Mas muitas coisas são legais, eu até acho foda, na verdade, aí que tá, isso que é bem bacana, a gente vai entrar agora nessa fala dos clãs e eu vou falar sobre isso. É esse paralelo, né, que o Vampire faz com a nossa sociedade, né? É muito diferente, por exemplo, de você fazer um fighter ou um mago pra jogar no D&D, né? Você, quando você cria, por exemplo, uma campanha, né, de Vampire, você vai olhar, por exemplo, a sua cidade e ver onde é que são os redutos de um clã toreador, por exemplo, que são uns artistas, a gente vai falar logo aqui embaixo. O Globo. Onde é o reduto dos clãs, o Globo é mais Ventrue, eu diria, sabe? É, Ventrue. E aí tem isso, né? O toreador é Santa Tereza, né? Santa Tereza, o Jardim Botânico, a Lapa. Então, é legal você fazer esse paralelo, você vê também, por exemplo, áreas onde são muito, onde tem violência, assim, extrema, por exemplo, o negro não quer saber, corta a cabeça, isso já não é nem mais a Camarilla, é o Sabá, que é outra seita que faz esse tipo de coisa. A Camarilla segura onda. Por que a Camarilla segura onda, Thiago? Isso é muito foda. Uma regra mais foda do Vampire, não é a regra do ponto de sangue, não é a regra do... É a regra da humanidade, né, cara? Sim, isso é muito legal. Isso traz o drama do jogo, né, cara? Traz o drama do jogo, porque é convertido em pontos, né? É o que você pode fazer. Então, por exemplo, você tem lá os seus pontos de humanidade. Dependendo, se você tiver, sei lá, você cometer algum ato muito cruel, você vai perdendo a sua humanidade. Se você chegar a zero, né? Pede personagem. Você perde, porque você é consumido pela besta, que eles chamam, né? Na verdade, Dudu, é uma luta eterna do lado humano, que a gente estava falando até antes, com a besta interior dele, né? A fome, né? Até, às vezes, o medo do fogo, tudo. A besta um pouco assume isso, né, cara? É a luta dele, interna. E o lance legal do personagem que você falou também, a questão de criação, que não é a mesma coisa que criar um fighter. Pô, você quando cria o Vampire, você tinha uma vida e depois você passa a ter uma outra vida. Então, você mais ou menos pensa como você era antes e como você é depois. Como se fossem praticamente dois personagens, né, cara? Sim, sim, sim. Eu não estou com os livros aqui, eu não me lembro. O Sabah, ele, em tese assim, trocando em miúdos, ele tem menos, de uma maneira geral, menos humanidade que o pessoal da Camarilla. O Sabah não tem humanidade. Eu, sinceramente, acho que o Vampire começou a cair a partir do momento que eles lançaram o player do Sabah. É, não, eu acho que... O que você acha? Porque é o seguinte, eu acho assim, o Sabah era, antes de sair o player, o Sabah era aquela coisa misteriosa, ninguém sabia o que eles eram, ele chegava na cidade e já se cagava todo. Então, no momento que você explica o teu inimigo, perde... Tipo o nosso da Black Hand, você está falando? Também, mas perde essa parada do, sabe, tu já sabe o que é, tu já sabe o que é uma sombra, tu sabe o que é um dissimisto, tu já sabe o que esperar deles. Sim, sim. Antes, você não tinha essa noção, então era muito misterioso. Exato. E os inimigos foders mesmo, né? Exato. Aí depois, virou política, sabe? Os inimigos da Camarilla, essa galera, não deveria, ao meu ver, ter uma organização, porque é isso que o Tiago falou, o Cabelo falou, você quebra completamente com o mistério da coisa. Exato. O princípio da anarquia já é assustador, sabe? Você fala, caralho, imagina você não ter governo, você não... Não, e o mais foda, André, aí tu vai pensar no Sabah como eles fizeram. Cara, se fosse parar a pensar, eles são muito mais organizados e os caras são muito mais levados na rédea curta, cara, do que a própria Camarilla, por causa que a Valderri prende todos eles. Exatamente. Entendeu? Então assim, eles são muito mais rédea curta, eles são opostos da anarquia. Explica a Valderri, né? Então, a Valderri é uma cerimônia que é feita nos... O Sabah é dividido em packs, são pequenos grupos, como se fossem células de uma organização maior. Uhum. E em cada célula, eles fazem uma cerimônia que eles colocam o seu sangue numa taça e bebem. Isso une o vampiro. O vampiro que bebe sangue de outro vampiro, ele cria um laço... Laço de sangue. Exatamente, que é conhecido como laço de sangue. E... Os Tremers tem isso também, né? Muito, exatamente. Os Tremers tem isso, é que eles são muito unidos. E o Sabah, esse ritual faz com que todos eles se unam. Então um não pode trair o outro. E o pack líder de cada pack faz com o seu bispo. E assim vai, entendeu? Então, o Sabah é uma cadeia, cara, de laços. Então assim, não é anarquista, não é impossível. Não, eles têm todos os rituais, também o ritual quando o cara entra pro Sabah, não tem que rapaz que ele enterra o maluco vivo, né? Exato. Então isso tava descrito no básico, que tinha um bagulho que se você fosse pro Sabah você é enterrado vivo, tem que sobreviver. Então, esse tipo de coisa era legal. Quando tava no comecinho que tu não sabia o que era, fala, porra, que foda, imagina, se tu entra pros caras e os caras te enterram vivo. Então, isso ficava, trazia um mistério. Tinha também uma coisa que era uma noite que o Sabah saía e vampirizava todo mundo que tinha pela frente. Falando em política, assim, só voltando um pouquinho aqui pra Camarila, Thiago, só pra falar um pouquinho dos clãs, porque assim, acho que a gente não precisa bater todas as tradições de todos os monstros, mas acho que o Vampire é legal pra exemplificar como é que isso tá muito ligado à sociedade, à sociedade que a gente vive, né, cara? Então, tem, por exemplo, tem os Brujá, Brujá ou Brujá, como é que vocês falavam, que são os motoqueiros, são aqueles caras, os anarquistas, os motoqueiros, os punks, os, né, aquela galera da, pelo menos assim era no... É, são os contestadores, né, cara? Geralmente são os porradeiros, né? Isso, isso, são os caras que são contra o status quo, né, cara? Isso, se você quiser fazer um motoqueiro, um roqueiro, um cara do rock, você vai, geralmente vai fazer um Brujá, não é isso? É, Isso, o legal é o seguinte, só, o legal de falar dos Brujá, que antigamente, se você fosse voltar no tempo, eles eram o quê? Eles eram os caras que mais ideologiam, mas é muito mais de ideologia. Eram acadêmicos também, né, cara? Porque eles estudavam o status quo para quebrá-lo, né? Isso é interessante. Eles têm um porquê deles terem virado isso, porque foi, tem uma história deles lá que volta à cidade de Cartago, que os Venturos destruíram eles, não é isso? Isso, destruíram a paradutora, São os três inimigos dos Venturos, né, cara? Dentro da Camarilla, exatamente. Isso é legal também, porque, embora estejam dentro da Camarilla, tem as intrigas internas da Camarilla, né? Isso que é legal. É, sempre no final de cada clã, tem o que um clã acha do outro, um clã dentro da Camarilla que está meio afastado disso, inclusive, é o Gangrel, né? Sim, o segundo clã, que na verdade, é o clã que a galera mais gosta, né, cara? São os tais cais, né? A maioria dos cais que leem o Vampire de cara, quer montar um Gangrel. É, porque o Gangrel é a primeira visão que a pessoa tem do Vampiro, né? O cara vira morcego, vira lobo, tem garra, olhos que brilham no escuro, são independentes, assim, sabe? Não necessariamente são os selvagens, né? Mas são aqueles que são mais ligados com esse espírito, essa liberdade que é o Vampiro. Vem cá, depois a gente tem os Malcavianos, que é um clã, cara, é engraçado, porque é um clã que tem muita veia do roleplay, que esse clã, ele é, cara, alguma perturbação você tem que ter. Pode ser paranoia, pode ser multipersonalidade, pode ser, se leva muito pra veia cômica. Pode fazer uma coisa cômica como pode ser, como pode não ser. A sabedoria na loucura, né, cara? É, o cara que pensa que é outra pessoa, né, cara? Eu tinha umas coisas assim, né? O Malcavianos, você podia fazer qualquer coisa com ele, E os Nosferatos, aí que tá, eles também pegaram pra fazer uma parada assim que encaixasse com todos os vampiros que existem nas histórias. Então os Nosferatos, que você gosta, que mais gosta, né? Vocês são sempre deformados, né, cara? E vivem nos esgotos junto com os ratos e tudo mais. Também tem informação, né, cara? E que foi esperado no primeiro filme. Foi esperado no Nosferato, isso, isso. A aparência dele, né, cara? Sim, sim. Tem o historiador que são os artistas, assim como o Malcavianos tem, cada um Malcavianos tem uma perturbação, o historiador tem uma forma de arte, pode ser arte marcial. Tem os Tremers que são tipo os feiticeiros, eles conhecem as coisas do oculto. mais escrotos de todos. Se organizam, é só os tremeros. Cara, escroto, que sentido? Porra, eu não vou mais gostar, cara. Desenvolva. Eu vou fazer agora uma poça de sangue e agora vou fazer uma piscina de sangue. Haja sangue, meu irmão. O Tremers, o legal do Tremers, cara, é que ele faz uma interação com o Mage, né, cara? Porque eles eram Magos e eles são o último clã a ser criado, né? A criação dele veio através de uma Diablerie, foi feita do Saulote, né? E aí que o Tremers vira uma terceira geração através de Diablerie. Diablerie também, pra pessoa que não sabe, o que que é? Um vampiro de uma geração, vai, de oitava geração, que faz Diablerie num de sétima, ele assume a geração do outro, ele consegue roubar o poder do sangue do cara, ele suga a alma, né? E é considerado uma parada, assim, condenável. É o pior bagulho que um vampiro pode fazer, né? E aí também tem os Ventru, né, que são tipo os caras que controlam a camarida, são tipo os burocratas, são os mais influentes, o sangue azul, né? Os vampiros nobres. Empresários, são empresários e tudo mais, né? Concentram mais os recursos, né, cara? E são os mais influentes, assim. São os políticos, né? A classe política, digamos assim. São líderes natos, né, cara? Isso. Você lembra, Dudu? Vocês lembram quais eram os seus personagens preferidos, assim, de qual clã? Porque... Com certeza. Eu me lembro de estar jogando com o Dudu. O Dudu jogava com... Bruhá? Bruhá. O Pet jogava com o Ventru. O Esclembação jogava com o Gangrel. E vocês lembram de... O Pet e o Ventru. O Pet e o Ventru, o clássico dele, que era o Lucian, a Lucien, não é isso, Pet? Exatamente. Dudu, explica a piadinha, explica a piadinha do começo da apresentação aí. Seu lindo. É porque é o seguinte, essa piada, ela é bem legal, porque, na verdade, assim, o vampiro, né, ele não tem... Isso é bem legal, porque o Pet é um cara que já era... Ele tem a V artística dele e mora que é nossa, sabe? Mas é só a V artística, tá? Tanto é que virou... Tanto é que virou dançarina aí e tudo mais. Mas o que acontece é o seguinte, então ele, quando jogava, ele já interpretava o personagem legal. Então, o vampiro, ele tem uma coisa, cara, que, embora ele tenha esse apelo sexual e tal, no livro do Vampire, fala que o vampiro, ele não tem mais o prazer sexual, tá? O único prazer dele tá associado ao sangue, é beber sangue, é o sangue, tudo é aquilo. Mas ele pode, claro, ele pode até simular lá uma ereção, jogando o sangue pra aquela área lá, mas ele não tem isso. Então, na verdade, a tua afinidade pra outro vampiro, independe se o cara é homem, mulher, o que que ele é, entendeu? Isso não faz diferença. Porque homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, e vampiro é vampiro. É por isso que isso é muito baseado, mais uma vez, nos livros de Andy Rice, onde ela coloca aí o Louie tendo, né? Lestado, Louie Lestado. Lestado, Louie, o Armand também, que tinha essa parada e tal, então tinha uma coisa assim. E, o que que rola aí, né? O Pet, uma vez a gente tava jogando, e tinha um cara que jogava pra gente, de repente eu tava ouvindo aí um amigo nosso, que o cara fez um Ventrue lá, né? Um novinho e tal, etc. E na primeira, só que ele era, ele começou a tirar onda, né? Porque eu sou Ventrue, não sei o que e tal, meu irmão. Aí chegou o Petinho, que é o irmão do Pet, tinha um brujá, estilo corvo, lembra? Isso. É isso mesmo. Cara, o maluco deu um soco, deu um gancho no cara. O maluco fugou. O cara, na bota do carro, vocês lembram disso? Que também, era você mestrando, Dress? era eu, era eu. Aí não foi isso? Aí caiu, ficou arrebentado e tal. Aí o Pet, como era o ancião do clã, ele era um Ventrue mais velho, ele pegou o cara, levou pra casa dele, cuidou, deu banho. Aí tem a cena lá, que ele acordou, ele acordou na cama lá e tal. Uma rosa. Não, o Pet chegou assim, o Pet sentou do lado da cama, assim, com uma rosa, colocou a rosa, olhou pro cara nu, assim, veio coisa assim, você é lindo, meu amigo. É, eu várias vezes, eu tento jogar, quando eu tô jogando, principalmente, o rosa da rosa, O que importa, não é o músculo que o cara tem, nem a porrada que ele tem, em si, como ele vai conduzir a história, pra que chegue num advertimento comum, pra todo mundo, entendeu? Então, eu acho assim, nesse caso específico aí, dessa minha cria, né? Eu tava tentando trazer o, o, o infeliz, que tinha feito aquela, a buglice, Que tinha tomado um soco na cara, porque acaba enfraquecendo, todo clã vê um cara fraco, como se você engalha o saco da sua árvore, provavelmente, os frutos que ela gerar, vai ser fraco também. Então, o que eu queria? Eu queria que o, o menino lá, soubesse que ele estava, de uma raiz forte, que ele tinha que mostrar poder, que ele tinha que, mas não adiantou muito, ele morreu alguma coisa, depois. Então, mas, mas olha só que legal, olha que legal, isso é um pensamento de um Ventrue, porra, sabe? Isso que é o bacana, né? Não é, ele não tá pensando como, um jogador, tá pensando como personagem, isso eu achei muito foda mesmo, cara. É, eu tinha um brujá com o Eduardo, cara, pô, eu joguei durante um tempo com o Eduardo, e, não era nem ele, porque os brujás, eles tinham aquelas, dentro dele tem umas subdivisões, né, tem os anarquistas, né, e, eu não era, eu não era muito bem anarquista, eu queria tirar um pouco desse estereótipo, né, ele é o que tinha chamado, o que a gente chamava na época, xerife, lembra, Dudu? Sim, 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 era xerife da cidade, entendeu? Então, eu queria acabar com essa bagunça, entendeu? Esse troço todo, foi bem bacana, foi um personagem bem marcante, eu joguei muito tempo com o Eduardo. A gente, a gente fez um cenário no Rio de Janeiro, pode até colocar no link aí, o Tiago, pra galera ver, né, chamava Rio de Sangue, o nome do cenário, é maneiro, e, é legal falar isso também, que, a gente esqueceu de falar do príncipe também, né, que toda cidade, convidada por um vampiro, tem um príncipe, que é como se fosse o cara que governa as ações, e mantém a máscara na cidade. Exato. É o cara que mantém a ordem, né? Ó, eu joguei, cara, eu joguei com, Sides of Blood, Marés de Sangue, no litoral também. Maneiro, hein? Mas é legal, cara, o nome, hein? É legal, né? Tinha um tremer, cara, que era o centro e líder aqui da cidade também, que tinha visto da Europa, era o monologista. É o líder da confraria. É. Que era, era animal, cara. É puto personagem que eu joguei muito tempo também, cara, assim, foi uns sete, oito anos de jogo. O legal do tremer é que tem aquela organização meio estilo ordens iniciáticas, não é, Tiago? Exato, exato. Você vai com níveis e tudo mais, era maneiro mesmo. Você vai subindo e tal, muito legal. Eu tive dois que eu gostei muito, os dois foram com o Dudu, que foi o Nosferatu e o Gangrel. Tem uma parada importante que eu acho que vale a pena falar, só de curiosidade, em 96, se não me engano, lançou, saiu na televisão, um seriado chamado Kindred. Ah, é verdade. Uma coisa que foi um... Boa, cara. Que foi um... Kindred Embrace. É isso, Kindred Embrace. Que foram oito episódios, oito episódios só, assim, não durou muito, mas o pouco que teve, que eu me lembro que eu vi alguns, eu achei muito bacana, cara. Eu gostei muito também. Seriado até no de 90, né, cara? Tio Undergon, cara, era um buruá lá. É verdade. Então, eu gostava também, cara, tinha muita coisa falha, né, mas era legal. Tinha muito erro, se bem que o Mark Hain estava participando diretamente da parada, né? Tava, tava. Tanto é que ele acabou se fodendo, mas o show ficou a disso. É? Ele botou mó grana nisso aí, aí deu mó merda, aí ele acabou perdendo as ações, e caraca. Nesse bloco, cara, vamos falar do Werewolf, Lobisomem ou Apocalipse. É isso aí. Cara, assim, no Vampire, quando ele foi lançado, ele já deu uma prévia de que viria outras criaturas, né? E o Werewolf sempre foi uma coisa que a galera sempre gostou bastante. Minha ambientação preferida, diga-se. Foi o segundo. É mesmo, cara, eu vou te falar, eu tenho muito preconceito, cara. Não é nem preconceito, Tiago, eu não gosto. Eu acho ruim também. Eu acho ruim. Preconceito é quando você não conhece, não joga. Vamos com calma, vamos com calma, porque é um cenário que divide, é um cenário que divide opiniões, tá? Vamos começar com o André. O que você acha, André, do Lobisomem e Apocalipse? Fala aí. vamos lá. É gosto, tá, galera? O fato de eu não gostar do cenário não significa que ele seja ruim, mas isso é uma questão pessoal, o gosto. A parada é o seguinte, o Vampire, vou fazer uma análise primeiro muito rápido. O Vampire, pra mim, era um jogo um pouco mais maduro, mais adulto, e chegava no Werewolf e virava uma coisa mais infantil. No sentido de que, já começando pela própria caracterização, você poder virar lobisomem e ter faca de prata e penduricar eu não sei aonde e ter clã, isso pra mim já virou muito high fantasy. Saiu do universo do World of Darkness que o Vampire me apresentava, que era uma parada mais, entre aspas, verocima. O Camarilla, você não pode se expor, talvez exista, talvez não exista. Quando chegou no Werewolf, eu joguei, eu jogava com Silver Fang, pode ser? Pode. É isso aí. Peso de prata. Pode. Você tinha o Peso de prata chamado Sombra Branca, teu personagem. Isso. Shadow. É, eu até gostei de jogar, mas não me cativou, porque eu achava tudo muito high fantasy, eu tava com o meu mindset dentro do Vampire. Ah, eu vou te falar, cara, a minha ideia é parecida com essa. É parecida com essa, que assim, eu acho que o grande problema do Werewolf é o seguinte, o Vampire você joga com um monstro, você tem a humanidade, você controla esse monstro, sabe? Você realmente é um vampiro das lendas. No Werewolf, cara, não, eles mudaram o bagulho, eles criaram um bagulho completamente novo, onde o lobisomem, ele deixa de ser um monstro e passa de ser um herói do mundo. Entendeu? Assim, é o Vai Planeta lá do... Sabe aquele desenho lá? Porque, pô, tu vai, tu defende... A Terra, Gaia. Exato, Gaia. Vai empate o tambor, pô. É, e eu acho que a volta, a fantasia, tá muito clara ali, nos auspícios, cara. Tem o... O Fighter, o Mago, o Priste, o Tiff, entendeu? Assim, eles dividem as classezinhas, cara, como na fantasia. Então, eu acho que ficou... E, porra, aí vai beleza, você vira um monstro, cara, você não tem preocupação de virar um monstro, sabe? Foda-se, tu vira e dá porrada nos caras. É, não é uma maldição, né, Não é, não é um problema pra você ser um... Você tem orgulho de ser o que você é. Coisa que eu nunca vi, cara, qualquer coisa que você lê de Werewolf, o cara é essa correnta pra... Na noite de lua cheia, pra não matar ninguém, sabe? E Werewolf cagou pra isso. Ele criou um cenário completamente novo pra poder justificar você jogar com... Assim, se fosse... Virasse um Mac, seria a mesma coisa, entendeu? É isso que eu falo. O problema é que ele não respeitou a lenda. É que nem um umbigo, né, pra não dizer que é aquela outra coisa. Cada um tem o seu, né, cara? Claro! A questão que eu acho... É a minha ambientação preferida, disparado, entendeu? Eu concordo com vocês que o Vampiro, ele é muito mais ligado às lendas dele, mas que com o tempo se deteriorou, entendeu? Você não via mais o Vampiro, estereótipo, bababá, de lenda, em roda de Vampiro, depois de um certo tempo. Era uma briga de intriga do cacete, onde até, muitas vezes, era player contra player, entendeu? Agora, a questão do Lobisome, eu concordo, que você virou... Virou uma outra coisa, não sei respeitar muito a lenda, mas... E daí? Foi bem criado. Eu acho que se for bem criado... Por exemplo, Jorge Lucas, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Jorge Lucas, ele pegou a lenda do Cavaleiro Branco, o Cavaleiro Negro, que é de capa e espada, e botou no espaço, e ficou super foda, entendeu? Então, por que não fazer uma coisa nova, bacana? O que me atraiu muito no Lobisome, logo no começo, é que você tem um herói, mas você tem uma guerra, você enfrenta uma guerra, é uma guerra que já está perdida, entendeu? Você enfrenta, você é aquele herói, entendeu? Que é uma coisa que me atrai em RPG, eu nunca fiz personagem IVA, eu não gosto de fazer personagem IVA, todo mundo sabe disso, que você é o herói, e você abraça uma causa perdida. E nenhum dos cenários foram feitos para coexistir dentro do outro. Pois é. Tanto que no Vampiro, e no Vampiro tem fichas de lobisomem, no Vampiro original, tem fichas de lobisomem, onde as fichas de lobisomem são feitas sob parâmetros do Vampiro, com ponto de sangue, com disciplina e o caramba, entendeu? Eles dentro de si, é que a gente, cada um, ah, um gosta de lobisomem, outro gosta de vampiro, outro gosta de mago, outro gosta de saci pererê, bota todo mundo junto, vamos ver o que dá. Saci pererê é o Chandler, pô. Deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu dar a minha opinião, que eu acho que vai, meio que, unir vocês dois aí. O Dudu querendo impor, o Dudu querendo impor. O que acontece é o seguinte, cara, esse cenário, que é um cenário galhofa, ele funciona bem para você jogar na diversão, isso que eu quero dizer. Então eu vou dar um exemplo para vocês, de uma história que aconteceu, que vocês vão rir pra caramba, mas um exemplo disso. A gente, numa época, a gente foi, a gente jogava direto, o Chimu mestrava, o Chimu fez parte dessa história, então ele vai lembrar que eu vou falar. A gente resolveu que a gente foi para uma casa de um amigo nosso, que tinha um chalé lá em Itatiaia, dentro do Parque Nacional, lembra, Chimu? Lembro. E aí, o lugar, tipo assim, a gente ficou um feriado inteiro jogando, e foi maneiro pra caralho e tal. Determinada hora, não tinha mais, assim, o Chimu já tinha terminado lá a aventura que ele tinha feito para aquele dia, só que a galera continuou jogando. E a galera continuou jogando, e alguns foram descansar e tudo mais e tal, e falaram, olha só, como a gente conhecia muito bem o personagem, eu posso falar, eu saí para, sei lá, para fazer compras, eu saí para ir no supermercado e o Chimu mestrando, sabe, narrando a história. Aí teve um personagem que falou assim, olha, de Street Fighter. Aí, pô, entrou no ring e tal, só, negou. E aí, quando ele foi lutar com o cara, quem que estava para lutar com ele lá? O Sagat do Street Fighter. Aí, você vai falar assim. Na verdade, era um cara bem parecido, né? Não, era o Sagat, não defendia. Era o Sagat. Era o Sagat. Era o Sagat. O cara estava para o olho, cicatriz no peito, era o Sagat. Era bem parecido, era bem parecido. Era o Sagat, era o Sagat, porque tem ficha, ele tinha ficha do Street Fighter no jogo, que foi lançado pela White Wolf. Então, o que que eu estou querendo dizer? O que que eu estou querendo dizer? Se for, vamos lá, se for colocar isso, num livro, num filme, todo mundo vai falar, que coisa escrota, cara. Mas na hora, foi maneiro pra caralho. O Lobisombo, logicamente, esse negócio que teve aqui, o Eduardo falou, do Sagat, foi depois da aventura, a gente estava esticando, como sempre, esses pre-sugadores de alma, entendeu? Ah, vou jogar mais um pouquinho, até amanhecer, por favor, entendeu? Então, vamos fazer alguma coisa, tá, vamos fazer uma coisa miojo aqui, que já acabou o que tinha que acontecer. Ah, mas foi maneiríssimo. Foi maneiríssimo, foi divertido pra caramba, e sabe, mas se você for levar, tem elementos mais sérios no Lobisomem também, que vale a pena se relevar, entendeu? Se levar em conta, quer dizer... Por exemplo, o mundo espiritual, Chimur? Pois é, existe uma tríade, que é uma tríade primordial, entendeu? Que está acima até de Gaia, e os outros celestinos, tinha que falar que são celestinos, celestinos são, é, como se fossem, é, representações, propriamente, até dos planetas códigos, das, das constelações, planetas, coisas que regem, entendeu? O mundo espiritual, a ombra, como Gaia, a Terra, como tem, tem Luna, que representa a Lua, enfim, essa tríade é uma tríade primordial, o que é a tríade? É composta pela Wild, pela, pela, pela Wyrm, e pela Weaver, tá? A Wild é a força criadora, entendeu? É o que, é a criação descontrolada, é como se fosse a explosão de criação, o Big Bang, a explosão de criação descontrolada, a Weaver, Ah, que isso, ela está descontrolada, a Weaver, é que é muitas representações, e muitas representações, até como uma aranha, por quê? Ela pega todo esse pano criado, não sei o que, e tece no tecido da realidade, entendeu? Toda criação, sabe, bota, constrói toda a realidade, para uma compreensão, e a Wyrm, é o ciclo renovador, a essência dele, é o ciclo renovador, entendeu? É o fim das coisas, para que elas possam ser renovadas, o que aconteceu, é que a Wyrm, com o passar do tempo, a Wyrm foi ficando poderosa demais, porque os próprios humanos, como o mundo se desenvolveu, a Wyrm ficou muito mais forte, e isso, é exercer uma pressão na Weaver, entendeu? Me dê mais para eu consumir, para eu poder renovar, me dê mais, e a Weaver, meio que ficou, assim, um pouco enlouquecida, entendeu? Ela começou a criar coisas demais, e as coisas começaram a degringolar, entendeu? Então existe essa tríade, que vem em equilíbrio, e depois de um tempo, agora, ela está, de tanto a Wyrm é ter ser para ela, a Wyrm está corrupta, ela está desvirtuada, ela agora é destruição mesmo, e que é o fim das coisas, e do jeito pior possível. Ela representa a poluição, essas coisas todas, exatamente, estão na Wyrm, exatamente, é isso mesmo. E o mundo espiritual, o que você achava foda para a cara, a gente jogou muitos anos, a gente jogou muitos anos, aí com o Chimur, um jogo que eu achava maneiro, para caramba, para caramba, o Tiago jogava também, não é Tiago? Eu jogava com garra vermelha, tipo Wolverine, a gente jogou durante muitos anos, esse jogo de, e me deu muitas ideias, para os meus livros, esse jogo de Wyrm, especialmente, especialmente em relação, à questão do tecido da realidade, que é chamado de membrana, película, não é isso? Exato. Separa o mundo físico, do mundo espiritual, que no Wyrm é chamado de umbra, não é isso? Isso. Nós temos as camadas, nós temos a película, que divide o nosso mundo da umbra, aí nós temos a penumbra, que é a primeira camada, além do nosso mundo, entendeu? Que as coisas são, são bem parecidas, com como nós estamos no nosso mundo, entendeu? Só que um pouco sem cor, entendeu? E daí, nós temos uma camada mais profunda, que aí já chega o umbra. Aí o umbra, é interessante, que por exemplo, uma cidade, no umbra, prédios que aparecem na umbra, só são prédios que são mais velhos, do que 50 anos, prédios mais novos do que isso, não aparecem no umbra, então tem que ter uma representatividade, entendeu? O que é uma representatividade? Por exemplo, um prédio comercial, muito antigo, entendeu? Muitas pessoas trabalharam ali, passavam mais tempo ali, do que com suas famílias, não sei o que, entendeu? Então isso, as pessoas projetavam a imagem do trabalho associada ao prédio, então ela ganhou uma representatividade no umbra. O Silent Hill, se fosse passar para isso, seria uma coisa tipo Dark Umbra, entendeu? Que é uma outra camada, é uma outra camada também. É dos espectros, né? É dos espectros. Exato, aí já é uma camada mais perto da WIRM, já mais vindo para esse lado, entendeu? É, mas isso é muito foda mesmo. E só para terminar de fase de lobisomem aqui, eu queria só lembrar que, engraçado, todos esses, esses jogos têm uma maneira de manter as coisas escondidas, Então quando o vampiro tem a máscara, o lobisomem também tem a litania, que fala que você não pode se apresentar como lobisomem, mas tem o delírio. E o delírio é uma coisa que as pessoas sentem como, por exemplo, vem o lobisomem e ficam muito assustadas, e é propriamente o seu natural, né? Nos vê na forma crinos, né? Quando vê na forma crinos, que é a forma do lobisomem de guerra, né? De batalha. Sim, que é aquele grandão, tal. E aí você, vê aquilo, e você simplesmente, a sua mente, associa com alguma outra coisa, né? Por exemplo, você vê um lobisomem pulando no carro, você acha que alguma coisa, alguém jogou alguma coisa no carro, o cara não vê o lobisomem, porque é tomado por esse pânico, né? É, esse pânico faz você gerar uma explicação lógica, entendeu? Para que aquilo tenha acontecido, sabe? E nunca vai associar aquilo. isso eu achei muito interessante, do Arrow. Eu acho muito legal isso, o delírio. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. e eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Então, cara, nesse bloco, agora vamos falar sobre o Mago Ascensão. Bom, Thiago, tudo que você falou aí, tudo que o Nego detonou e o coitado do lobisomem, que eu me diverti pra caramba, gosto pra caramba do lobisomem, o Mago, cara, foi um jogo aí que foi muito criticado, né, cara? Assim como você falou e o Andrés falou aí que esperava outra coisa, né, do lobisomem e tal, e tudo mais, aconteceu comigo também isso com o Mago, estranho, porque eles vinham numa linha aí bastante mística, né, ocultista e tudo mais, e eu achava, eu tinha aquela imagem do Mago Caldeirão, que era um Mago moderno mesmo, mas que usasse, sei lá, itens, né, pra fazer. Tem um filme dessa época, mais ou menos, chamado Jovens Bruxas, não sei se vocês viram, que era um filme que é bacana, cara, aqui também tem essa coisa, então eu achava que o Mago ia ser mais daquilo. E o Mago, na verdade, não tem nada a ver com o Mago que a gente conhece. O Mago é Matrix. Isso que é Mago, The Ascension, é Matrix. Então, eu acho que é... É controle da realidade, alteração da realidade, né, cara? Não foi, assim, não vou dizer que é ruim não, tá? mas, pra mim, foi um balde de agografia legal, cara, porque eu achei que eu fosse usar aquilo com o Vampire, de ser antagonista, se que iam pegar o sangue dos vampiros e tal, na verdade, os caras não estão nem indo pra isso, né? É outra parada completamente diferente, né? Então, cara, eu acho que o problema maior do Mago é o que... Foi o que o Eduardo falou, por uma maneira de se fazer magia, a coisa virou assim, é manipulação da realidade, você pode fazer sem se mexer, sabe? Não existe um ritual e o que você quiser, existe um ritual, existe um ritual... Esse lance dos rituais, o Tiago, só completando, era uma coisa que eu achava que ia ter, porque eu achava maneiro tremer, os rituais de tremer, que eram irados, né, cara? Então, por isso mesmo, assim, a princípio, quando eu falava do Mage, cara, porra, legal pra caralho, aí depois você ainda fala, eu, antes de ler o Mage, tinha as cartas de tarô, né, cara? Porra, e depois tu vai ler o Mage mesmo, ele não tem nada, assim, de místico realmente tem, sabe? Tem as tradições, que aí eles tentam emular um pouco magia diferente, os monstros de Shaolin, com os Akashics, o Verbena, mas, porra, cara, foge muito, sabe? Vira um super-herói, realmente. O que eu achei interessante no Mage, assim, pra falar, pra defender um pouquinho, são o lance das esferas, eu achei bacana esse lance das esferas, viu? A ideia, né? A ideia das esferas, sim, e entre elas tem aquelas trilhas, né, aqueles caminhos, pra você poder fazer... Se de repente tivessem pego essas trilhas e representadas de uma forma de ritual, eu acho que ia ser bacana. Então, as esferas são as novas esferas da realidade, não é isso? Isso. E cada mago pode manipular, né, essas esferas. Na verdade, pode manipular todas, né, mas algumas... Cada tradição é mais especializada em uma... Na verdade, esse negócio das esferas, cara, assim, a regra é muito legal, né? É meio puxado do... Do Wars Magica, que o Wars Magica, sim, é um puta jogo legal de mago. E é do Mark Han, também. Eu não entendi por que que ele não trouxe essa ideia pro Mage, cara. Eu acho que outra coisa, assim, que eu acho foda, assim, do Mage, é que a parada da... Guerra da realidade, né, cara? Isso eu achava legal. Que a Tecnocracy tá dominando o cenário agora. Antigamente eram outros. Essa guerra, esse mood do cenário, eu achava interessante. De você estar sempre sendo perseguido pela Tecnocracy e tal? Isso eu achava legal. Eu também achava legal. Na questão que tange o paradoxo, né? A Tecnocracia, peraí, vamos explicar. A Tecnocracia, o que é? A Tecnocracia é a padronização. São um grupo que antes faziam parte das tradições e que se voltou pra padronização, entendeu? Pra... Menos... São racionalistas. Racionalistas. Então, a coisa mais... Então, eles mexem mais com o lance de robótica, com alteração de DNA, clone, entendeu? Esse tipo de coisa. Uma coisa menos, assim, entre aspas, lúdica, né? Que deveria ter nos magos, né? A coisa mais... Mais fantasia, mais assim, do mago em si. Putz, cara. Também não... Eu acho interessante a ideia. Eu acho legal a ideia do... Mas eu não consigo ver isso como mago, sabe? Vamos lá. Começando esse bloco, cara. Esse bloco, vamos falar do changing, o sonhar. Pô, cara... Esse já acho maneiro pra caralho, cara. Eu também, cara. Eu mestrei durante um bom tempo, viu, cara? É mesmo, cara? Você chama antigo, clássico? Eu gostava, o clássico. O primeiro. Se bem que... A gente vai falar depois, né? No futuro, sobre os novos... O novo World of Darkness. Eu li só o livro do novo changing. Tá muito melhor, cara. Bem diferente. Eu vou fazer uma confissão. Eu quase não joguei o changing, porque eu... Ah, se não me interessei por mestrar, porque na época eu mestreava de lobisomem. E eu não tinha o mestre de changing. A primeira vez que eu joguei, eu acho que eu fiz um troll, entendeu? Mas eu não cheguei a me aprofundar. Tenho até curiosidade um dia de ver como é que é, mas é um livro... Ele foge muito, cara. Ele foge demais do World of Darkness. Mas ele admite que ele foge, né, Thiago? Sim, sim, sim. Ele até fala, inclusive, que existe dois mundos. O mundo punk gótico e o mundo encantado, né? Encantado, exatamente. Eu acho um sistema bem interessante. Ele traz uma coisa pessoal muito legal, que aí volta muito pro vampire. Que é aquela briga de você... O Changeling, na verdade, eles não são fadas, né? É, não são fadas. Eles têm a alma fada num corpo humano. Então, a alma dele é dividida, né? Ela é tanto fada quanto humana. O Changeling, Thiago, é legal porque tem, inclusive, uma nota do tradutor no livro em português bem interessante. Eles não mudaram o nome Changeling pra fada. Deixaram Changeling. Porque isso é uma criatura mesmo que é mitológica da Europa medieval, que era legal, cara. Uma lenda. que quando uma mulher, sei lá, ou era estuprada, ou ela não tinha um marido, ou então, ela engravidava, é mulher solteira, muitas vezes elas falavam que elas foram gravidadas por espíritos maléficos, ou então por duendes, ou coisa assim. E aí, eles deixavam essas crianças, né? Sei lá, nos conventos, ou nos orfanatos. Não tinha orfanato na época, mas enfim. E essas crianças eram, às vezes, viam essas crianças como crianças que foram filhos de fadas, né? Então, daí, criança trocada, Changeling. Entende? Então, não é uma fada. A ideia é que ela tem o espírito das fadas, mas ela tá num corpo humano. Exato. E aí, pra exemplificar, agora eu vou falar pra todos os ouvintes que vão entender. É quando as pessoas me perguntam, o que é Changeling? Eu respondo com uma parada. Eu falo, vejam o labirinto do Fauno. Exatamente, cara. Cara, que é exatamente um jogo de Changeling. Mas sem, sabe, tipo, cara, aquela garota, a menininha, que não sabe que é o pai dela. Com certeza, concordo com a gente. Quando ela vê, sempre que ela vê, tem aquela cena clássica, que ela tá com a mandrágora, que é aquela raiz que tá embaixo da cama. É, pra salvar a mãe, né? Aí quando o pai, quando o pai chega, aquele pai, aquele cara que é tomado, pra gente falar aí, pela banalidade, né? Não, o padrasto dela. O padrasto, desculpa, o padrasto. o militar lá. E a mandrágora, e a mandrágora desaparece, porque ela só pode, é, ver aquelas criaturas, aquelas situações, onde tem um ambiente cheio de glamour. Glamour, né? Então a fada tá aí, muito ligada. Cara, o jogo é muito foda, muito foda. Então o legal, pra explicar um pouco esse negócio do glamour, o que acontece? O glamour é a energia que, do sonho, do sonhar, né? Sim. E que a fada, ela é... As pessoas imaginando, né, Tiago? Exato, exato. É o imaginário das pessoas, né? Pensando, né? O que que é? Isso. Não é a realidade, é o que elas pensam da realidade. Exatamente, é exatamente contra a realidade, né? As pessoas, então existem duas forças no Change, que é o glamour e a banalidade. A banalidade é essa realidade, a pessoa que é extremamente lógica, real, sabe? Tudo, não acredita no sobrenatural em nada. Essa pessoa, ela... Só no sobrenatural, né, Tiago? Não tem a capacidade de sonhar, né? De sonhar, exato. Ou perdeu, né? Ou perdeu a capacidade também. E eles, assim, tanto é que o próprio Change, vamos pegar um exemplo do Troll, que é um dos Kiffs, né? Que ele tem... Os Kiffs são tipos de clãs, né? É, são tipos de clãs. Na verdade, é a tua natureza, né? Qual a natureza da sua alma fada. Que nem o Troll, ele tem dois metros e pouco. Ou o humano que tá nessa... que essa alma está, ele não tem dois metros e pouco. Ele tem lá... ele vai ter que fazer uma escolha. Ou ele vai se agachar, ou ele vai passar normal... Ou não passa. E ignorar, exatamente, ignorar a alma fada dele. Se ele faz isso, ele ganha banalidade. Sim, ganha pontos de banalidade, exato. Então, assim, o sonhar, toda essa parte, é um mundo extremamente colorido. É por isso que é difícil você encaixar ele no Age of Darkness. Esse bloco, a gente vai falar sobre o último livro, que foi um core mesmo, né? Da White Wolf. Que são esses cinco. Vamos sair do mundo encantado e ir pro mundo mais tenedroso do Cidio, né, cara? Minha cabeça... Aí, cara, minha cabeça explodiu com o Wraith, bicho. Não é bom. O Wraith é muito bom. É, cara, ele é muito... Assim... Ele precisa montar pacete. Como leitura, eu acho que talvez se não for o melhor RPG que eu já li, tá ali, cara. É muito bem escrito. O problema... Você joga, nesse caso, com um espírito, um fantasma. Você morreu, e alguma coisa te prende na Terra e você tá aqui pra resolver essas coisas. Lógico que existe toda uma sociedade também do Wraith, que é interessante, mas eu acho que o tesão do jogo é você jogar aqui na Skin Land. Eu também acho, cara, com o lance dos espectros. espectros, nossa. Muito bom. O foda do... A sombra, né? Do Wraith, né? E só dá pra jogar de dia. O foda do Wraith, né? O foda do Wraith é que, assim, se você acha que o Vampire era uma coisa pesada, é porque tu não jogou o Wraith, cara. Exato. Pô, cara, ainda tinha um complemento que se passava na Segunda Guerra. Nossa, esse daí, então... Primeira Guerra. A Primeira Guerra, desculpa. Desculpa, Primeira Guerra. Nossa, ótimo, cara. Era Wraith, The Great War. Era foda, cara, porque o Wraith, na verdade, o que acontece no Wraith? Ele é... Você morreu, né? E se alguma coisa te prende à Terra, alguma coisa, alguém te assassinou, alguma coisa, então você tem que... Você sempre teve uma morte pesada, sabe? Ou suicídio, que já é uma coisa pesada pra caralho. Ou estúpido também, né? Estúpido, abrupto. Sim, sim, mas é uma coisa que te prenda, né, cara? E tem... E as regras, você luta contra o esquecimento. É, que eu acho assim, é que sempre leva aquele arquétipo que a gente tem dois lados, né? Sim. A gente tem um... Todo mundo tem um lado sombrio, né? Uma coisa assim, a Shadow é tudo aquilo, é o reflexo negativo das suas qualidades, das suas coisas, né? Então, se você gosta muito, se você era altruísta, por exemplo, com órfãos, entendeu? Se você gostar de criança, a tua Shadow vai te tentar você ser rude com crianças, entendeu? Sim. Sabe? É o reflexo negativo seu. É, o foda, assim, o Wraith, eu acho um... Foi o que eu falei, foi um dos RPG, se não foi o RPG que eu mais achei foda, assim, de ler, que ele é muito bem escrito também, e ele é pesado, né, cara? É uma leitura muito legal, talvez ter sido o RPG que eu mais me diverti lendo, assim, diverti naquelas, né, cara? Sim, sim, sim. Mas é o que eu achei melhor escrito, mais apreciei, porém, eu acho um dos jogos muito difíceis de ir pra mesa, cara, de você rolar. Eles dão até uma, 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 assim, exemplificação de como seria, de você ver o seu próprio, a partir do momento do seu enterro, né? De você visitar o seu velório, vê lá, você faz parte da sua aceitação da sua nova condição. É muito foda, né, cara? É muito pesado, cara. Não, vou te falar, tem um amigo meu que ele me enche o saco, ele quer enrolar o Wraith lá no cemitério, cara. Tá louco. Eu falei, mas nem fudei, cara. Pra que essas coisas? É que nem fazer brincadeira do copo, brincadeira, não mexe com essas coisas, Pra que isso, né, cara? Cara, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre o, na verdade, vamos só citar, né, cara? Que nem vai correr atrás, só um, um passando, o que mais que tem no World of Darkness, né? Eu acho que o primeiro, assim, que deve ser mencionado, menção de honra, claro, é o Caçadores Caçados, que nasceu como um livro de, de, de vampiro, né? De vampiro, exatamente. Complementos de Vampire, e que depois veio virar até o Hunters, né? Ah, e virou o Hunters e Rickoning, né? Que eu já não curto muito também não, cara. Ah, tem o Dark Age também, que eu gostei muito. É, esse negócio do universo dar uma resposta, né? É, pois é, fazer você uma resposta às criaturas, não sei o que, também achei meio cagado, meio final de, meio final de festa, né? Exato. É muito final de festa mesmo, né? Tem o Kindred of the East também, né? Cara, que é assim, que é bonito pra caralho. Eu achei, eu achei demais, cara, eu gosto. Eu só achei um bagulho assim, cara, eu só achei que eles trazerem, que nem vai Los Angeles, eles colocarem lá o Kindred of the East, lá no, no, no Chinatown, tal, aí eu acho meio caído, cara, porque como é que a Camarillo encara isso, sabe? Porque eles são completamente diferentes. É, complica, né? A gente vai aprendendo, né? É, e eles são bem diferentes, né? São bem diferentes, né, cara? É, o sugo com sangue, a energia, né, cara? É, não, eles tem níveis, né? O primeiro come, assim, inicial come carne humana, né? Come carne humana, exato. É, aí vai evoluindo até beber sangue, e os mais evoluídos lá, sugam a energia vital, né? É. Assim, eu acho a ideia muito interessante, eu só não vejo encaixando muito no, 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 no cenário. Eu acho legal assim, você vai rolar o Kindred of the East, acabou, entendeu? Não juntar com o, com o papai e tal. Ó, concordo, é, acho que a gente já concordou que isso é mais ou menos a essência do, né? Quase todos, né, cara? Quase todos, juntar da merda. No Wery Wolf tem, tem um, tem um Tidbridge, né, pra você, pra você, é, jogar com outros Wery's, né? Sim, que é legal, porra, os, os, Mocolé, né, Mocolé, Bastê, né? Bastê é muito foda, cara, o livro do Bastê é muito legal. Eu gosto muito de Mocolé, cara, acho que Mocolé é bem interessante. Mocolé são, são os, os lagartos, né? É, os orientais também, que você virava o porvo, os tembu, isso, os Mocolés, esse instaura é tipo a memória de Gaia, né, eles são desde a época dos dinossauros, enfim. O que mais? Temos, é, Múmia, a ressurreição, é isso? É, eu acho meio merda também, viu, cara, eu vou te falar, eu nunca li, eu não vou fazer falar, porque assim, eu não li, não li, porque assim, quando eu falei, Múmia, cara, e aí? Cada um joga de uma Múmia diferente, quantas porra de Múmia existem no cenário, sabe? Eu também não gostei muito não, eu tenho, até a das duas versões. Vamos aproveitar e falar um pouco aí, dessa, do final dessa, assim, então teve, na verdade, o clássico, o Darkness, teve um fim, isso eu não acompanhei. Sim. O último, teve mais ou menos a primeira edição, né, que foi, é, o básico mais ou menos dominado pelo vampiro, né, a segunda edição que vieram os outros livros, o Chang'e, todos, que nós falamos pelo programa inteiro. Sim. Aí, teve uma revisão das regras, que foi, foi a terceira edição. Isso, que foi uma terceira edição, chamada Revised. Aí, saíram os livros, do final de cada, né, mundo, né, que até fortifica o que a gente falou, que cada mundo é um mundo. Gehenna, teve o livro do Apocalipse, teve a Ascensão. Então, a Gehenna é, vampiro, quando os anciões da terceira geração, vão se levantar, vão se levantar, vão matar todos os outros vampiros, é isso. E teve livro disso, entendeu? É, é, Como você fazer isso no final da, no final da sua campanha, entendeu? Então, realmente aconteceu a Gehenna, que falava-se tanto quando a gente votava, Aconteceu, e aí o bicho pegou, é isso. O Apocalipse, teve o Apocalipse, teve o livro da Ascensão, e aí acabou. Lobisomem, Lobisomem, como é que foi? O Apocalipse, na verdade, o livro do Apocalipse, assim como os outros, eles te dão vários finais, que você poderia botar na sua campanha. É, porque são livros para a sua campanha, não é um livro, não é um romance, né? Então, um dos finais é realmente, se você conduzir para o Apocalipse, você poderia conduzir o final das coisas, vocês falharam, entendeu? E como vocês vão encarar isso após o Apocalipse? Tipo, uma coisa Mad Max, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Ou, se você conseguiu evitar, o que aconteceu, se você conseguisse evitar, entendeu? Aí teve a combinação de clãs, e pá, 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 uma coisa já direcionando, ao que vai acontecer, ao que aconteceu, nessa nova leva da White Wolf. Sim, tá. É, então, na verdade, tem alguns romances, viu, cara? Acho que tem uns novels também, que falam disso. tem, sim, tem. Tô louco pra ler também, viu, cara? Mas e aí, aí como é que tem, aí depois tem um reboot, é isso? Isso aí é reboot, aí os caras começam a mudar. Aí você esquece tudo, é, você esquece tudo. Então, esse novo, World of Darkies, então é um reboot, não tem nada a ver com o anterior, é isso? Não. Não, não tem muito a ver não, Dudu, por exemplo, os vampiros... É o Novo 52, Por exemplo, os vampiros não tem muito a ver com o Caim, assim, não sabe? O negócio de Caim. Na verdade, a origem dele, vem de Longinos, né? O lanceiro que nasceu Jesus, parará, parará. Os lobisomens... O lanceiro que matou Jesus na cruz com a lança, com o lança do destino. Que deu o golpe de misericórdia. Isso, exatamente. O lobisomem, ele mudou a temática. Então, é bem diferente, então, que a gente mudou. Bem diferente. Muito diferente. O lobisomem não tem mais o lance de Gaia, entendeu? Na verdade, eles são protetores do mundo espiritual, entendeu? São muito menos tribos agora, entendeu? Eles pegaram, assim, duas, três tribos fundindo numa só, sabe? E eles viraram, tipo, os protetores do mundo espiritual, do que tange um mundo pro outro, do que veio daqui pra lá, entendeu? Tange. Dos magos, eu já não peguei muito, porque como eu não me aprofundava no mago, eu realmente não sei o... É, eu li o all-ay. Ele é, assim, ele... Os magos continuam sendo... Não tá muito místico ainda, mas são espíritos que vieram da Atlântida, que eram... Cara, é bem, bem complexo, continua muito complexo o mago, mas você joga com espírito que vivia em Atlântida, que descobriu o caminho. Tá me cheirando mal, tá me cheirando mal. eu achei meio merda. Tá me cheirando a minha ufologia isso aí, pô. Quando você começou a falar, só deu pra ouvir a voz do Dudu, falando assim, hum... Tá me cheirando, tá me cheirando desde o lado de capela isso aí. Não que seja nada contra a Atlântida, né, Dudu? Por favor, né? Não, mas tá a ver, não. O Changing, cara, o Changing the Lost, né, os perdidos, cara, esse eu gostei muito. Como é que ficou? Porque ele ficou dark agora. Agora é o seguinte, você é um ser humano, normal, que você é raptado por uma fada. Nossa. E você vai viver num... E você vai no mundo das fadas. Já era gay, agora é pior ainda. Não, cara, o que é foda é que é o seguinte, as fadas, elas são, se você tentar entender, as fadas mesmo, elas são muito estranhas. Eu comparo muito elas com os... as criaturas do Lovecraft. Porque é uma coisa que você não consegue entender. E você joga com o cara que conseguiu fugir do mundo das fadas e retornou pro mundo. Só que o tempo que você passou lá, ele alterou a sua alma. E você tem que fazer alguns contratos com os seres de lá pra conseguir fugir. Então tu joga numa tensão sinistra, cara. Porque assim, o teu maior medo é de... Você tem pesadelos. E quando você foi raptado, eles deixaram um outro, né, que eles chamam o Odder, aqui no teu lugar. Change, né? Exato, exato. Eles deixam no teu lugar esse Odder. Então quando tu volta, tua família não reconhece. Você vê aquele cara que é a tua imagem perfeita com a tua família. Mas é o que? Um simulacro? Ou é uma fada? Um simulacro. Então, então. Eles não explicam exatamente. É criado pela fada. Então ele não tem um... Não é um ser que já existia que colocaram lá, entendeu? É, se vocês já pegaram na mão o livro da White Wolf chamado Demon, The Fallen. É outro que eu ia falar também. É lá da segunda edição. Da época da segunda edição. Finalzinho dessa edição. Exato. Eu dei uma lida nele no livro pela internet que eu achei bem legal. As educações estão muito bacanas e a história, pô, é do café. Porque permite que você jogue não só com os demônios, mas como caçadores de demônios também. Ah, legal. E dá pra contar um plot muito legal. Legal. É, tem esses outros livrinhos, só voltando pra lá. Não só o Dema, mas um que também achava foda pra caralho era dos Ciganos, cara. Que era irado. Era irado. O time dos Ciganos. Sim. Que também começou como um complemento de Vampira. Era dos Ciganos, era dos Rávinos? Não, não. Não, não. Ciganos mesmo. Os caras tinham aquela dança. Os Rávinos caíram de lá. A dança das facas. É, muito maneiro. E tinha o livro do Sorcerer também, né, cara? O Sorcerer, é verdade. O Sorcerer era o que a gente... Os feiticeiros, é. Que o mago, que o mage fosse, né? É, na verdade, essa linha... Então o corpo o Sorcerer e acabou o mage, né, cara? É, exatamente. Essa linha era a linha World of Darkness, né, cara? Tanto o Mafia, quanto o Sorcerer, quanto o Gypsys. Cara, era uma linha foda do World of Darkness, cara. Pra mim, é, porra... Eu adorava o Gypsys também. Cheguei a rolar o Gypsys numa época. O Mafia eu nunca li, mas tanto o Sorcerer. Também não. E o Sorcerer eu acho animal também. Mas esses complementos aí que vocês estão falando era nada mais de um jeito de você fazer um jogo storytelling baseando, né, sem ter que você fazer uma coisa tão sobrenatural, assim. Exato, exato. O próprio Lobisomem... O próprio Lobisomem também tem um livro chamado Possessor. Que você é um humano, entendeu? E você possui uma centelha de um espírito dentro de você, entendeu? E, se eu não me engano, também, dentro da Watch of, do Lobisomem, também, tinha o Kindred, que você podia jogar com um parente de Lobisomem. Sim, sim, sim. Sim. Cara, e... Dudu, vamos passar pras pessoas, cara, livros e filmes que... que tenham a ver, assim, que inspiram pra você jogar cada cenário, assim. O que que tu acha de que é um livro? Vamos lá, Chaco. Vampire... Vampire, vamos começar, né? Vampire eu indico primeiro os livros de Andy Rice. Eu não li o último. Eu não sei se é o último, mas eu li os três primeiros, né? Que é... Serviço com o Vampiro, Rainha dos Condenados... Serviço com o Vampiro, Vampiro Lestat, Rainha dos Condenados... Livros excelentes, adorei na época que eu li. Gostei muito. Posso sugerir um livro de Vampiro que eu achei muito bacana? Pode também. Porque algum de vocês pode ter lido. O Fortin. O Fortin. É sensacional. Não é bem o Vampiro do Vampire, mas é legal. É muito bacana esse livro, cara. Eu me amarrei muito. E como filme eu vou indicar esse bizarro aí, Vampire a Noite dos Vampiros, que com a Grace Jones. É horrível, mas vocês vão gostar. Fome de Viver é muito legal também de filme, cara. Fome de Viver, exatamente. É muito legal. Lost Boys. Lost Boys. Lost Boys. Com certeza. Lobisomem. 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 Eu gosto do... Pô, não quero ver aquele filme clássico de vampiro que é um caçador e um velhinho que eles vão pra um castelo e aí tem um baile. A dança dos vampiros. A dança dos vampiros. Essa é um pouco mais cômico, né? É. Bom, de Lobisomem... Lobisomem nós temos esses que saíram há pouco tempo, né? Bala de Prata, cara. Bala de Prata é o melhor filme de Lobisomem que eu posso recomendar. Cara, o melhor filme de Lobisomem que eu vi, quase apareceu Lobisomem. Que é o Wolfen, entendeu? Que tratava de indígenas, entendeu? Na cidade de Nova York, um policial foi pesquisar uma série de assassinatos e ele foi ver que tinha alguma coisa a mais entre... Era uma comunidade indígena. Ali que foi tratando muito de Umbra. O próprio livro do Lobisomem eu aconselho você ver esse filme. Tem uma cena muito bacana que o... Qual o nome do filme, Timor? Wolfen. Não conheço, eu vou... Tem uma cena até muito legal que o policial tá dentro de uma sala comercial procurando o cara e ele só vê pelos reflexos daquelas cortinas que tem de metal. Aí passa o reflexo de uns lobos, cara. Muito bacana, bicho. É muito bacana. O melhor filme de Lobisomem que esse filme é foda. É foda. Beleza. Passa na regra dos 15 anos, tem umas coisas meio toscas, mas o filme é foda. Chama The Hole. No Brasil teve dois nomes esse filme. Alguns chamam de Retiro dos Lobisomem, outros chamam de Um Grito de Horror. É uma década de 80, que é foda pra caralho. É aquele da repórter, Dudu? Da repórter, é. É, esse é um filme legal que mostra de visão, né? Mostra até como se fossem as tribos, né? Isso. Os lobisomens e mostra os lobisomens incríveis. Bom, só pra um resumo rápido do filme, é uma repórter que ela aceita se encontrar com um assassino em série pra ser isca. E aí ela vai, a polícia pega ele, atira nele, beleza. Só que ela fica, ela vê o cara e depois ela descobre que ela vê o cara se transformando em crinos. E ela fica meio maluca, porque ela não consegue, ela pega pelo delírio, entendeu? Sim, sim. E aí, o psicólogo dela, que também é lobisomens, sem saber, sem galera saber, indica que ela vai pra um retiro. O Lugo acabou de dar o spoiler. Não, mas isso não é spoiler, não. O spoiler é o que acontece no final. O spoiler é o que acontece no final. Mas aí, ela dá pro retiro. Onde todo mundo nesse retiro é lobisomens, entendeu? Então é foda, porque tem vários caras e cada um tem uma opinião. Alguns falam, não, mas os humanos são o nosso gado. Não, a gente deve comer só a carne de sei o que e tal. E tem uns que querem destruir os seres humanos, outros não. E é muito foda. E a maquiagem é a maneira pra caralho. Então fica a dica aí pra vocês que é um gado americano em Londres também é sensacional. Sim. O gado americano em Londres. Temos também o do Lobo, do Jack Nicholson. Sim, muito legal. Entendeu? O que mais, gente? Ó, de Mage, cara. Mage, eu acho que o Matrix é o que mais se aproxima mesmo, né, cara? Beleza. De Chiendin, cara. Labirinto do Fauna, eu acho que não tem... É o top. É o top. Também é bem de mocinha. Também. É o boy. É o boy 2. É o boy, legal, né? É o boy 2 e é a cara mesmo. É o boy, é. Porque tem o Del Toro, né, cara? É. E acho que o Neil Gaiman trabalha muito, né, cara? Tem, tem, cara. Nossa. O livro da Magia é muito, cara. É perfeito, né, cara? O bagulho. O de Wraith. O Wraith tem o Ghost, né, cara? É, que a gente até comentou, né? É verdade. Mas... O Ghost... Tem sentido também. Tem sentido. É. Os outros... Os outros é muito foda. Nossa, os outros... Também, pode crer. Eu me caguei inteiro no cinema. Os outros é foda, né? Beleza. Agora, seguinte, galera. Se você fosse uma criatura, cara, do World of Darkness, qual você seria? Acho que eu seria um vampiro, cara. Vampire? Qual clã? Qual clã? Deixa eu pensar... Rágui? Boa. Vira casaca. E tu, Rex? Highlander. Porque o Highlander é bom que você é imortal, mas pode andar de dia. Tá na boa. Não perde a cabeça. É só não perder a cabeça. Não perde a cabeça facilmente, né? É. Bate com os outros... Pra variar. Pra variar o Thiago Amatiando. Pegando um cenário que não é oficial. Não, oficial. Agora, se for um cenário oficial... Não, cenário oficial, Thiago. Vai. Cenário oficial? Pô, agora fica difícil. Múmia pode? Não, tô brincando. Cara, eu acho que eu pegaria um Airwolf. Ah, não? E tu, Shimo? Cara, eu acho que seria um Garral, cara. Eu gosto muito dos Wary Bears, cara. Ah, legal, legal. Eu gosto muito do... Pra quem não conhece, o Garral é o licantropo urso, entendeu? E tu, Andrés? Que criatura tu seria? Então, acho que por uma questão até de conhecimento do World of Darkness, é obviamente que eu me identifico com os vampiros, né? Dentro dos clãs, um gangrel. Engraçado, né? Eu tava pensando em tremer, mas acho que eu seria um gangrel, assim. Pra uma questão da classe ser um pouco alheia às questões políticas. É uma galera que é mais sozinha, assim. Que, entre aspas, se dá com todo mundo, mas ao mesmo tempo não se envolve com ninguém, sabe? Dudu. Cara, vamos lá. É difícil, né? Mas eu acho que talvez... Cara, eu acho um mago é um bicho poderoso, mas como eu acho um cenário escroto, eu escolheria um Werewolf Cria de Fenris, Arrum, Guerreiro, que é bem aquela coisa mais nórdica, as maneiras e tal. Acho que é por aí. Tá vendo, né, Tiago? Eu tô tentando ser um cara social e tem três animais. Meu cara, assim, por mais que o cenário seja uma merda, eu acho que eu seria mage mesmo, velho. Pô, se tu falasse changeling, eu te perdi a teu respeito, cara. Quer dizer, todo mundo sacanando o cenário, mas na hora de fazer uma correspondência lá, fazer uma tarde... É, exatamente o que eu ia falar. Todo mundo tacou pedrinha nos lobinhos, mas na hora de escolher três, escolher os lobinhos. Eu taquei pedra não, defendi, pô. Não, mas ó, se eu fosse mage, eu seria mage e provavelmente eutanatos ou order of arms, cara. Eutanatos, você tem o cemitério. Tem o cemitério, né, cara? Porra aí, fechou. Tá vendo? Então, cara, esse foi podcast sobre World of Darkness, né, cara? Falamos pra caraca aí de todos os cenários. Demo uma ênfase maior ao Vampire, que eu acho que foi o que mais vendeu, que foi o que mais teve... Começou com o World of Darkness, mas falamos bastante dos outros também. E demos uma passão aí no novo World of Darkness, né, cara? Na nossa época, a gente jogava o outro, então é o que a gente conhece mais. Por isso que a gente resolveu fazer desse, do antigo, né? Queria agradecer, cara, a presença de vocês. Pat, brigadão, cara, por ter participado. Pô, obrigado a vocês, vendo os amigos todos, né, que, pô, morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente em breve estejamos na mesa aí jogando um White Walker aí qualquer. Ele pode ser até louco, não tem problema, não. Rex, brigadão, cara, por ter participado de novo com a gente. De nada, cara, sempre prazer, sempre divertido e marcando outro podcast ou RPG Estou Dentro. Ximu também, cara, prazer em conhecê-lo também. Pat também, que eu não conhecia ainda. Brigadão por ter participado, cara. Obrigado por tudo, pelo convite. Lógico que eu terei que atender, pedindo do Eduardo aí, cara, pô, amigo de datas aí, entendeu? E uma nova oportunidade aí, querendo bater mais um papo, a gente grava outro aí, sem problema. Valeu, brigadão. Valeu, então, Andrés, de novo, cara, brigadão por ter participado desse. De nada, de nada. Tamo aí, tamo aí. Dudu, então foi isso, cara. Beleza, então é isso, galera. Vamos lá e vamos ver se a gente sai desse mundo das trevas aí e vamos pro mundo real. E obrigado que vocês ficaram com a gente. Espero que vocês tenham gostado aí do programa, galera. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. I invited it. A release from the pain of living. Oh, Louis. Louis. Still whining, Louis. Have you heard enough? I've had to listen to that for centuries. Don't be afraid. I'm going to give you the choice I never had. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Storing many men's soul. I was around when Jesus Christ had a moment of doubt and pain. Being a damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers and his days streamed in vain. I'll roll and take. Hell, the generals rank. When the Blitzkrieg reigns. And the bodies stink. Oh, I'm pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh, yeah. Oh, what's puzzling you is the nature of my game. Well, I think that you see feels big. You see, the light of God is going to oppose God. Because all the people whose face is going ي menjadi seagull. You see, theynı wave createddefense. I don't know anybody is going to exist. But all the people who have just gone through the worldview,